Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que a sociedade e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, primeiramente, Paulo Fux. Primeiramente, bom dia, tudo bem? E aí, Júlio? E aí, Tiago Bertelli? Hoje temos um outro sócio participando. Então, pessoal, tudo certo? Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí nesse sábado pela manhã gravando um podcast sobre um livro. É gostar de discutir essas coisas, hein? É gostar, né, cara? É gostar. Eu reouvi o nosso último episódio essa semana, o episódio que nós três gravamos, que foi o 152, que ficou bem legal. E uma das coisas que a gente falou nesse episódio foi a seguinte, né? Se a gente morasse na Suíça ou coisa assim, a gente não ia estar conversando sobre essas coisas, né? A gente não ia estar preocupado com essas coisas, né? A gente está preocupado com essas coisas, porque a gente mora aqui nesse lugarzinho, no Brasil. Não, sei lá. Tu discorda, Fux? Vamos lá, eu quero que tu discorde. Vamos lá, a gente tem bastante pauta para falar sobre o livro, mas rapidamente. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Lembra que tem aqueles referendos, a cada X tempo tem um referendo na Suíça bizarro, assim, tipo, salário mínimo de 20 mil euros, ou SUS suíço para todo mundo. E, tipo, eles perdem os referendos, mas só perdem porque tem gente que entende o valor de ter liberdade do outro lado. Então, é aquilo. Mas só um exemplo, usando esse livro aí, o Mil, o autor que a gente discutiu hoje o livro dele, ele cita os Estados Unidos como um país que, tipo, que se autogoverna, a população se autogoverna. Exato. E, tipo, se tu compara o que o Mil fala dos Estados Unidos na época com hoje, tu vê o custo de não se preocupar em manter a liberdade. Ele cita mais ou menos o cenário do botão vermelho, assim, né? Caso o Estado deixe de existir, os Estados Unidos, o jeito que as comunidades se organizam, seriam mais fáceis reorganizáveis, assim, porque cada um cuida bem da sua vida. Mas vamos lá, vamos falar do livro, mas antes disso, vamos para os nossos avisos únicos e iniciais. Então, pessoal, quer abrir o seu negócio? DBI Contabilidade é a parceira para você abrir aquele CNPJ que você está pensando, ah, eu preciso abrir um CNPJ, regularizar a minha situação. É a DBI, nossa parceira, a contabilidade do TAPA, a contabilidade da minha empresa. E o pessoal mais atencioso, Thiago, que eu já conheci na minha vida em termos de dúvidas. É, agora tu teve, né? É, exato. Essas últimas semanas eu tive algumas dúvidas, alguns problemas aí de abertura de CNPJ e coisa assim. Eles me ajudaram, foram totalmente atenciosos. Então, quem estiver procurando uma contabilidade aí que precisa ser a DBI, não tem como ser outra. Exatamente. E a DBI, então, você vai encontrar ou no Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou via o nosso site do TAPA, da mão invisível.com.br, barra DBI. E é só procurar eles e tirar a sua dúvida, que eles vão ser, eles são mega atenciosos e vão ajudar você a pensar o seu negócio da maneira que tem que se encaixar no sisteminha brasileira, né? A gente sabe como é que funciona. Felizmente. Sobre o episódio, Paulo, muito bom. Foi super interessante gravar sobre um autor que eu pouco conhecia. Foi mega interessante, na verdade, a experiência de ler um livro novo, de um autor novo. Então, para aquelas pessoas que já têm uma certa opinião sobre liberalismo, sobre libertarianismo, sobre liberdade, dá uma chance para esse episódio, vai até o final, porque no começo ali a gente vai falar muito sobre alguns temas que aparentemente não são tão liberais, talvez, porque a gente não vai falar de economia, de política, a gente vai falar sobre liberdade de expressão, sobre pensamento livre, mas a gente vai avançando no pensamento do autor até chegar no final onde a gente vai falar sobre liberdade, sobre Estado, sobre o que é certo, o que não é. Então, vale muito a pena, principalmente para conhecer alguém que pouco é falado aqui no Brasil. Concordo com o relator e é muito importante, ainda mais se a gente já tem opiniões formadas sobre liberalismo e libertarianismo, confrontar elas com pessoas que têm pessoas diferentes, é muito importante isso. É uma outra visão, cosmovisão sobre o mundo e sobre o liberalismo e, olha, eu saí uma pessoa melhor depois de ter lido esse livro e ter feito esse episódio do que antes, então eu recomendo isso para todo mundo. Seguindo, a gente tem a Vies, né, Thiago? O Thiago está usando a camisetinha da Vies, mostra aí. Ideias que abalam a sociedade não são ditas à mídia tradicional. Uma das camisetas do Tapa tem lá no nosso site da Vies, a parceira do Tapa que faz as camisetas, canecas, a loxinha do Tapa, é viesbr.com. E se você quiser comprar alguma coisa com desconto lá, 5% de desconto é por nossa conta, é só colocar o código TAPA. Tapa, isso aí. E pessoal, para quem quiser apoiar o nosso projeto, para quem gosta, para quem é nosso ouvinte antigo, principalmente, muita gente que se torna nosso apoiador, eles chegam e falam, ah, eu acompanho vocês há muito tempo, já deveria ter apoiado, mas não tomei vergonha na cara, finalmente. Seja uma pessoa, tome vergonha na cara e apoie o Tapa, porque é extremamente importante. Para quem já nos conhece há algum tempo, sabe que isso aqui é algo totalmente voluntário, a gente faz no nosso tempo livre, digamos assim. Então, se gosta do que a gente faz, quer que nós cresçamos, entre lá no nosso apoia.se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, faça uma contribuição mínima de 10 reais, entre no nosso Discord, tenha acesso a defensores da liberdade que têm uma capacidade de discussão, que traz temas, que, enfim, pessoas que pensam mais ou menos da forma que vocês, e com certeza vão colaborar e muito para que vocês aprofundem-se mais nessas ideias que a gente tanto defende. Exatamente. E é aquele negócio, né? Está todo mundo vendo aí qual é o custo de ter um país de pessoas que não acreditam em liberalismo, em liberdade, em liberdade individual, e o Tapa trabalha para mudar isso. Então, se você quer um Brasil mais livre, ajude o Tapa. E outra coisa, assim, o nosso apoio, ele é o mesmo há três anos. Olha o quanto de inflação a gente teve nesse tempo, e a gente nunca trocou o valor. Quem é nosso apoiador lá no começo, há três anos atrás, e continua pagando dez reais, esse cara está pagando ainda menos. Então, assim, se lá atrás, há três anos, vocês nos conheceram, vocês achavam que, ah, talvez é um pouquinho caro, ou achavam mesmo que era barato, agora é ainda mais barato. Então, desculpa, não tem motivo para não apoiar o Tapa. Ah, e se você não, mas olha, longe de mim, querer forçar alguém a fazer alguma coisa. Agora, se você quer ajudar o Tapa de outra maneira, divulga os episódios. A gente fala lá no final sobre, especialmente, como é que a gente pode fazer essa divulgação, mas é isso. Ajude a espalhar os episódios do Tapa, marcando a gente nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, que é a rede social, né, Tiago, que o brasileiro adora. Então, tem que compartilhar lá para o pessoal ver, a gente marca a gente, a gente vai compartilhar, e isso ajuda a promover o Tapa para mais pessoas. É isso aí. E fechou, né, Tiago? O resto tem tudo nas redes sociais, está tudo no nosso site, é só procurar por Tapa do Mão Invisível em qualquer rede social, vocês vão nos encontrar. Vamos para o episódio, que tem muito conteúdo pela frente. Bora! Primeiramente, né, vamos nos apresentar, eu vou apresentar umas três rapidinho aqui. Paulo Fuchs, formou-se em 2009 pela Faculdade de Economia da PUC, tem MBA em Marketing, de comunicação pela ESPM, foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, empreendedor desde 2011, Fuchs é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial e fundador e apresentador do Tapa do Mão Invisível. Eu, Júlio Santos, sou formado em Administração de Empresas pela PUC, pós-graduação em Economia Empresarial pela URGS, sou executivo de finanças corporativas há 15 anos, com experiência profissional, membro honorário do Instituto Atlantis, fundador e conselheiro do IFL Brasília e sou também fundador e apresentador aqui do Tapa do Mão Invisível e o Tiago Bertelli, estudante de Ciências Econômicas pela FADERGES, foi diretor de eventos do Instituto Atlantis em 2017, trabalhou no IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato, em Porto Alegre, é produtor, editor e palpiteiro do Tapa da Mão Invisível. Esses são os três que irão falar hoje aqui. Quem quer começar a falar desse cara aí, esse tal Demil? Posso eu, então? Vamos lá? Vai lá. Cara, então, antes da gente começar a discutir sobre o livro, né, sobre a liberdade, acho que é importante a gente saber quem foi o John Stuart Mill, entender de onde que ele vem e mais ou menos o que que influenciou ele para escrever o que que escreveu, né. Ele é um filósofo e economista, filósofo, mas filósofo moral, na verdade, britânico. Ele nasceu em 1806 e faleceu em 1873, aí com 67 anos, 68, alguma coisa assim, tá. O Mill, ele tem uma coisa muito interessante na biografia dele, é muito peculiar, na verdade, que, diferentemente das outras pessoas que nascem e aproveitam a infância, ele foi, de certa forma, um projeto do seu pai. O pai dele foi o James Mill, que também era filósofo e economista, e ele criou o John Stuart Mill desde o começo, desde que nasceu, para ser um gênio, digamos assim, né. O cara colocou o filho para aprender política, história, filosofia, economia e mais um monte de coisa. Tanto é que, aos três anos, ele já sabia falar grego e, aos oito, já sabia falar latim. Então, pensa, né, hoje em dia, eu estou aqui com meus 29, às vezes, né, penando para saber a diferença entre tough e toe, né, o cara já sabia do três línguas aos oito anos, né. Mas quem nasce na Grécia, aos três anos, já sabe falar grego. Pois é, né. Meu, os caras lá são muito fodos. Vamos lá, vamos lá, vai de DVD. Então, com 18 anos, é o que vem... Enfim, ele escreveu um monte de coisa, auxiliava o pai dele nos trabalhos do pai. O cara era realmente um gênio. Só que, com 18 anos, aconteceu um grande problema, que ele teve, vamos dizer assim, depressão. Hoje, a gente chamaria de depressão, né, porque era outro nome. Por quê? Ele escreve isso, inclusive, na bibliografia dele, que... O editor não vai aliviar isso aí. É, eu quero saber o que eu vou fazer com isso agora. Com 18 anos, acontece que ele tem depressão, porque, segundo ele mesmo, na bibliografia, ele seria uma máquina de lógica. Ou seja, o pai dele ensinou ele tanto sobre lógica, economia, política e tal, mas a parte, tipo, emocional, digamos assim, não foi trabalhada. Então, ele ficou anos e anos com depressão, problemas de nervos e tal, até que ele descobriu a música e depois a poesia, que foram, digamos assim, assuntos, temas que equilibraram o Joe Sturt Mill e ele voltou para a vida dele, tá? E avançando aí alguns anos, né, ele teve carreira política, ele trabalhou na Câmara dos Comuns lá como político por três anos, ele trabalhou na Companhia das Índias por 35 anos. Lá no episódio 65 tem bastante disso que a gente está falando. O professor Gustavo Inácio faz... De Moraes. Faz essa... uma recapitulada bem boa sobre a bibliografia, mas, enfim, ele casou-se com a mulher que dizia ele ser aquela que ajudou ele a escrever tudo o que ele escreveu. O livro que a gente vai discutir hoje, o Sobre a Liberdade, ele foi iniciado em 54, mas foi lançado só em... 1854, né? É, 1859, no caso. E ele tem algumas outras obras, como o utilitarismo, a sujeição das mulheres, ele fala bastante sobre a importância das mulheres, princípios de economia política e mais um monte. Bom, esse é o Joe Sturt Mill, ele está, como eu falei, ele nasce e vive no século XIX, e é extremamente influenciado pelas ideias do utilitarianismo, do liberalismo clássico e do iluminismo. Muito bem. Vamos começar com impressões gerais aí sobre o livro. Eu, pessoalmente, gostei bastante, me surpreendeu positivamente o livro. Eu acho que 90% dele é realmente ótimo e tem o final, ele descarrilha o trem. Acho que a gente está junto nisso. A gente vai concordar. Mas ele me surpreendeu até porque, quando ele fala sobre a liberdade, ele pega um aspecto que muitos... Ele não entra em muitos aspectos que eu não... Pelo menos eu não li nos austríacos até hoje. Ele pega, fala muito sobre conformismo, sobre como a sociedade, não só o Estado, mas sim como a cultura, como os costumes são utilizados para subjugar o indivíduo. Então, isso tudo é bem interessante, a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente. Eu achei ele um pouco prolixo e um pouco contraditório em algumas partes. Mas, ainda assim, e também outra coisa que eu notei a diferença dele, por exemplo, para um Rothbard, para um Mises, é tipo a facilidade da escrita. Ele escreve, ele vai para um lado e depois volta para o outro. Isso é muito cansativo. Exato. Mas foi um dos livros que eu mais demorei para ler por página, porque eu lia com uma velocidade de tartaruga para garantir que eu entendi o que ele estava falando, porque era muito confuso em algumas partes. Em compensação, muitos conceitos maravilhosos. Pois é, mas em compensação, eu acho que ele é prolixo, mas não é aquela coisa de ficar repetindo o mesmo ponto sem parar. Eu acho que ele faz isso para tentar deixar o ponto dele bem redondinho, sabe? Não me incomoda tanto. Eu entendo que ele vai para muitos lados, e isso aqui e ali me incomodou, mas eu acho que ele conseguiu explicar tudo muito bem em todas as partes do livro por causa disso. Então, isso me agradou de certa forma. É, eu não tenho essa percepção de vocês que ele descarrilha no início, na parte final do livro. Para mim, ele descarrilha já no início em várias frasezinhas. Ele vai descarrilhando, mas eu interpretando ele com o Júlio Cabeça de 2021, entendeu? Ele, no contexto dele lá, ele era um cara muito avançado. Exato, isso é importante. Um negócio absurdo. Mas, assim, eu comparando ele com Bastiá, Bastiá é um abismo entre os dois, ao meu ver. Eu gosto muito mais de Bastiá do que ele. Eu consigo me conectar muito mais com Bastiá do que ele. E fora a estrutura que o Fux falou, né? Como depois de ler Mises, né? Que Mises tem capítulos, subcapítulos. Aquilo deixa uma linha, pelo menos conectada com o jeito que eu leio, muito mais fácil, assim. Tu divide as coisas em caixinhas bastante definidas. Ele deixa aqueles capítulos gigantes com parágrafos gigantes, assim. Aquilo, tá aí, quando que termina isso, sabe? Me dá uma agonia. Mas é a cabeça de um leitor moderno, assim. Que talvez julgando um cara de uma outra época. É, isso vai levar bastante consideração nessa nossa análise, que é um livro que foi escrito há 160 anos atrás, com ideias, com a cosmovisão completamente diferente da que a gente tem hoje. Então, talvez uma outra crítica que a gente venha fazer aqui seja muito anacrônica, né? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado para não fazer isso. Exato, é. Mas, assim, eu vou descer a lembra, porque desde o início tem coisas que eu não concordo nesse livro. E daí, eu estava vendo as minhas notas aqui, numa mesma página, eu escrevi assim, não faz sentido. Dei logo abaixo, na mesma página, faz sentido. Na mesma página, não escrevi isso. Porque escreveu duas frases que, para mim, são antagônicas. Mas, ok, vamos até a calipada. Pessoal, a nossa parceira, a CapTable, um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema, através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores. Proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato com eles, Fux? CapTable.com.br É CapTable.com.br Ou, se tiver mais dificuldade, procure ele direto no Instagram, arroba CapTable.br ou no nosso site, tapanomãoinvisível.com.br barra Cap. E ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas, principalmente, a CapTable, a nossa apoiadora, desde o início do Tapa. E a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa, tipo, já é um negócio nacional. Então, fica a dica, conheça a CapTable. E se você achar um projeto aí, que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali. Quer começar por essa tua nota aí, Júlio? Fiquei curioso qual que tu acha. Já no começo, já? Tem a introdução, o capítulo inicial é a introdução, e eu fiz a leitura toda pelo Kindle. E no Kindle ele bota observações de trechos que foram muito marcados por outras pessoas. E esse livro, ele tem dois trechos marcados por muitas pessoas, por cinquenta e poucas pessoas, que é na introdução. Que são as frases famosas de Bill, são a introdução no livro. Então, assim, aquelas coisas que resumem, condensam o universo, uma casca de nós, assim, são essas frasezinhas que estão na introdução do livro. Já tem um conceito geral do pensamento dele, do que é liberdade, e porque alguns pensamentos hoje, até vistos de esquerda, se conectam um pouco com o Mill, porque ele tem um conceito de liberdade não muito vinculado à propriedade privada, como os libertários, ele tem um conceito de liberdade mais moral. O Mill, ele realmente, ele não trabalha com conceito de liberdade que nem os liberais austríacos e misianos trabalham, né, especialmente focados num conceito de direito natural, de autopropriedade. O Mises não leva em consideração de direito natural. É verdade, o Mises não é... Mas o Mises, mesmo assim, ele mantém uma... Ele não é contrário à ideia de autopropriedade. Não, não, ok. Mas ele chega a isso de outra forma, né, não é o direito natural. Exatamente. É, ele não é um... Exatamente. Ele não é um... Como é que é? Um justo naturalista. Justo naturalista. Isso, justo naturalista, desculpa. Então, ele... Mas o Mill, ele... E isso é uma coisa bizarra, ele fala ao longo do livro inteiro, ele comenta sobre justamente esse conceito de liberdade individual num aspecto mais moral, mas ele não realmente, ele não trabalha com uma derivação lógica da autopropriedade em cima, né, do ter dono de si mesmo e tal. E isso, ao meu ver, está no cerno dos problemas dele, da contradição que muitas vezes apresenta no livro. Mas ele tem passagens, ainda assim, que são, tipo, típicas, para mim, parecem típicas de um libertário falando. Então, por exemplo, sobre conflito e liberdade versus autoridade. O conflito entre a liberdade e a autoridade é o aspecto mais saliente das porções mais recuadas da história de que temos conhecimento, particularmente no caso da Grécia, Roma e Inglaterra. Mas, antigamente, essa disputa era entre indivíduos ou alguns grupos de indivíduos e o governo. A liberdade significava proteção contra a tirania dos governantes políticos. Pô, sensacional. Só que depois ele entra, ao longo do livro, ele vai falando sobre outros tipos de ataque à liberdade, que ele fala justamente do ataque da opressão da maioria, dos costumes que a gente vai entrar. Então, é bem interessante que ele consegue, tipo, ter essa visualização, mas, novamente, ao meu ver, o cerne da contradição que muitas vezes ele fala, é que ele não enxerga o Estado, tipo, em nenhum momento ele discute o fato de que o Estado sobrevive às custas da expoliação do indivíduo. E isso, inclusive, é o que permite que ele, em vários momentos, ele dá algumas ideias do que o Estado deveria fazer, o que o Estado deveria ser responsável. Só que ele não fala, bom, mas o Estado está dependendo de recursos tirados à força de terceiros, ou sob a ação de terceiros. E é isso que me ver que falha a lógica dele. Exatamente. A nota que eu fiz aqui da página 15, que são duas coisas que uma não tem sentido e a outra tem, é ele equiparar as penas da lei e a coerção moral da opinião pública. Ele cita isso, ele bota as duas dentro do mesmo patamar. E, para ele, a força que a moral da opinião pública tem é tão forte quanto a coerção da lei. Para mim, isso não faz sentido. E todo o argumento dele está embasado nisso. Ele sempre vai comparando que a opinião pública, o coletivo, pensar de uma certa forma e te coagir pela, sei lá por quê, por alguma coisa que não seja a força, ele acha isso como algo tão ruim contra a liberdade quanto a força da lei. O que eu acho sobre isso, Júlio? É que é o seguinte, vamos pensar que o Mill, ele tem uma ideia de ser humano como um ser que progrite, que tem que se desenvolver para o futuro, digamos assim. E aí, quando ele vai falar de liberdade, ele diz que a melhor forma do indivíduo atingir esse potencial é por meio da liberdade. E aí, eu acho que faz sentido ele falar dessas duas coisas, porque ele está querendo dizer o seguinte, sendo ser humano, esse ser que está indo para o futuro, que tem que se desenvolver, que tem que atingir o seu potencial, tanto a sociedade com as suas opiniões que forçam o indivíduo a não conseguir pensar por si mesmo, quanto o Estado, quanto a agressão, são duas coisas diferentes que agem da mesma forma, impedindo que o progresso seja alcançado, digamos assim. Então, eu gosto disso, como o Paulo diz. É, por isso que é utilitária o negócio dele, por isso que toda a base dele está no utilitarianismo lá. Isso, exatamente. Mas tu não vê uma ética per se, tu vê uma ética para algo que tem que acontecer. Então, dentro do universo dele tem lógica. Tem lógica. Exato, exato. Isso, isso. Mas dentro do meu, dentro da minha interpretação do que deveria ser considerado... Ah, claro. Perfeito, perfeito. Não, só para... Se a gente não contextualizar mais ou menos a diferença dele para o que a gente sempre fala aqui, a gente vai criticar muito. Então, eu acho que faz sentido a gente explicar um pouco para o pessoal mais ou menos o que é o utilitarismo dele, o que ele vê no ser humano, ah, isso aqui é a sociedade, isso aqui é o Estado, por que isso é errado? Então, só para ficar melhor. E daí, na mesma página 15, onde ele fala essa coisa que para mim não tem sentido, ele fala logo depois o seguinte, que é um dos trechos sublinhados por 50 e poucas pessoas. A única parte da conduta de uma pessoa pela qual ela é responsável perante a sociedade é a que concerne ao outro. Isso. Na parte que concerne apenas a si mesma, sua independência é de direito absoluta. Sobre si mesmo, sobre seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano. Essa parte é linda demais. Isso aí é genial. Esse trecho é muito bonito, muito bonito. É verdade. Ele tem várias frases ao longo do livro que são lindas. E sobre o utilitarismo, o Tiago comentou no prefácio... É o utilitarianismo, né, que ele se chama, né? Eu chamo de utilitarismo. Eu também. Mas é que depende... É o utilitarianismo lá no início, Tiago. Eu estou seguindo o que o Tiago falou. Não, não. É o utilitarismo, ao meu ver. O utilitarismo, tá, então, né? A gente está, inclusive, no prefácio da versão que eu li, tem uma classificação do utilitarismo justamente para facilitar o entendimento do leitor, né? Eu vou ler rapidinho aqui. Segundo o utilitarismo, o prazer é a única coisa boa e a dor é a única coisa má. E devemos maximizar o prazer e minimizar a dor. Então, eles usam... Os utilitaristas utilizam o termo utilidade como sinônimo de prazer, tá? Seguindo, então... É sobre esse comentário que tu havias feito, Júlio. E, assim, ele tem uma lógica, com certeza, o marxismo tem uma lógica. Dentro da marca dele tem uma lógica. Claro, ele tem uma lógica, né? Assim como o libertarianismo. Todas aquelas estruturas de filosofia política que se propõem a serem um sistema social, elas têm uma lógica, teoricamente. Só que, ao meu ver, a maior parte delas tem um furo ou mais de um furo que impede ela de ser uma lógica completamente coerente. Por isso que eu me apaixonei mais pelo libertarianismo e qualquer outra coisa, que é o que me parece mais logicamente consistente. Agora, dentro dessa questão da maioria, ele fala, por exemplo, sobre a opressão via maioria. Então, a vontade do povo significa, na prática, a vontade da parte mais numerosa ou mais ativa do povo. A maioria ou aqueles que conseguem fazer-se aceitar como a maioria, consequentemente, o povo pode desejar oprimir uma parte do povo. E são tão necessárias precauções contra isso como contra quaisquer outros abusos de poder. Ele está falando contra a democracia como um sistema de opressão da maioria. Eu anotei, inclusive, isso no meu Kindle. Aqui ele está sendo contra a democracia. Só que tu está sem teu Kindle, né, Tiago? No caso, tem uma reunião de Porto Alegre. Cara, eu vou abrir aqui um parênteses aqui para me lamentar para as pessoas que eu estava tudo preparado para gravar esse episódio e alguns dias atrás, uns cinco dias atrás, eu fui vítima de Porto Alegre, entrei para as estatísticas, digamos assim, não morri, não é um fantasma aqui. Você está ocupando Porto Alegre como se culpa a arma pelo assassinato, pessoal. A cidade não te roubou nada. Enfim, cara, saí com meus colegas de trabalho para beber uma cervejinha, bater um papo e ir para casa. Quando voltamos para pegar o carro, haviam quebrado o vidro do carro e roubado minha mochila com o meu querido Kindle dentro. Então, estou aqui sem minhas anotações, sem minhas amarelações, esperando que eu consiga puxar tudo de memória e fazer um episódio bom. Nesse exato momento, um monte de gente vai mandar nos comentários que era só baixar o Kindle com o outro celular, coisa que eu falei para o Tiago e o Tiago não fez. Eu sou uma pessoa muito ocupada, não tive tempo para ele. Tá. Seguindo. Mas voltando, triste pelo Tiago, mas é infelizmente, é o Brasil, não é só Porto Alegre que acontece isso, pessoal, só talvez tenha... O Tiago não pode se defender, então o Tiago terceiriza a segurança para a cidade e a cidade não cumpriu com o papel de arma, então a culpa é da cidade. Só complementando, aí aconteceu o caso, a gente ligou para a polícia, a polícia cagou para a gente, falou que a única coisa que a gente poderia fazer era um BO, então foda-se, anda com teu vidro quebrado pela cidade e tomando uma multa, correndo perigo. A gente ligou para o seguro e o seguro também cagou, ou seja, a gente foi roubado e é isso aí, o poder público, foda-se, não se importava contigo. O arranjo de leis é uma bosta, porque deve ter um furo no contrato de seguro, é foda. Então tá, vamos voltar para o mil aqui, meus sentimentos, vamos lá. Nos pesos, infelizmente, o Brasil é um país muito violento. E voltando aqui dentro do mil, essa questão da opressão da sociedade sobre o indivíduo é muito interessante isso porque se a gente tira da esfera do Estado, porque uma coisa é o Estado ser utilizado como ferramenta pela maioria para oprimir a minoria, e a outra é justamente a opressão via costumes, via o conformismo social, e daí quando ele fala sobre isso como tipo a conformidade social é uma opressão sobre aqueles indivíduos que justamente querem não ser conformistas, eu fiquei pensando na lógica dos liberais, libertários, né, nós somos os não conformistas nesse sistema, a gente está dizendo isso aqui não está dando certo, pessoal, e a gente é oprimido, a gente é oprimido porque não param de votar em estatista que vai sempre fazer o que a gente não quer, então tipo, mas a mesma coisa acontece com todos os outros lados de certa maneira dentro da política, né, e é isso que é tipo, é por isso que eu sou tão anti-Estado, porque o Estado é uma ferramenta justamente para tu punir o lado contrário, porque as pessoas não querem um sistema onde cada um, cada um segue a sua vida, porque tu acredita na tal coisa, beleza, te relaciona voluntariamente com outras pessoas que acreditam na mesma coisa e está tudo certo, cada um no seu quadrado, não, eles querem usar o Estado para usar leis para impor sobre os outros aquilo que as pessoas vêm viver, então tipo, isso meu estava, é cristalino, é perfeita essa análise dele de como o Estado é uma grande ferramenta para justamente oprimir as pessoas, mas não só o Estado novamente, ele bate muito no cristianismo e na religião aqui. Antes da gente entrar nessa parte da religião, que talvez o Júlio tenha mais interesse do que a gente, eu não tenho nenhuma, nenhum, a gente vai ficar aqui batendo um pouco, a gente vai ficar batendo um pouco. Eu odeio discutir religião. Enfim, ele faz uma comparação que eu acho muito legal nessa parte de falar da opressão da sociedade, que ele vai falar da Inglaterra e da França, onde a Inglaterra era um país muito livre politicamente, mas moralmente era muito opressivo, enquanto a França, por outro lado, politicamente era mais opressivo, mas moralmente já era mais aberto, então ele vai fazendo algumas análises do futuro, do que aconteceu com um, com o outro, devido a esses dois tipos de opressão. É bem interessante essa parte. Essa opressão moral que ele fala bastante, que para mim não é algo contra a liberdade, seria uma outra classificação que para mim não é algo que seja contra a liberdade, mas é uma defesa bacana, eu acho que é algo que tem que ser colocado na mesa. se tu for ver os caras do Livres, por exemplo, que são super mil, eles adoram mil, que tem várias coisas que eu sou contra neles, mas são coisas que alguém tem que botar na mesa, entendeu? Alguém, porque dentro da minha vida, por exemplo, que são coisas que eu não considero, talvez seja uma coisa interessante para a vida de alguém que esteja dificultando muito a vida dela e que os outros não estejam vendo. Então eu acho que é aquela pauta que tem que estar na discussão, entendeu? É aquela carta que tem que estar na mesa aberta sempre para se ver, pô, o cara, tipo o negócio da sexualidade, isso era uma coisa que tinha que ser colocada na mesa, não interfere a minha vida, mas eu acho que as pessoas que têm a sua vida interferida por isso, claro, que a parte do Estado é uma coisa completamente ruim, ok, mas a sociedade moralmente não aceitar algum comportamento sexual, eu acho que deveria ser colocada na mesa, ok, vamos conversar sobre isso. E ele faz uma defesa muito boa disso, ele faz uma defesa muito boa, que a moral, que existe esse peso moral, esse soco moral em cima de algumas pessoas que ele vê como algo anti-liberdade, eu não vejo, mas é algo que tem que ser discutido. Acho que não é exatamente anti-liberdade, mas é anti-idea. Não, ele bota no mesmo peso, ele bota no mesmo peso que a anti-liberdade. Não, ele não coloca no mesmo peso, tanto é que ele fala que uma coisa tem que ser resolvida pela lei e a outra não, são coisas separadas. O que é agressão, o que invade... Mas é que a gente considera a lei anti-liberdade, mas ele considera as duas coisas anti-liberdade. Ele diz que a outra coisa não é resolvida na lei, mas também é anti-liberdade. mas são pesos diferentes porque uma coisa você tem que resolver na justiça, se alguém foi roubado, se alguém foi agredido, etc. A outra parte que é a da opinião pública, a solução que ele dá é a livre expressão, é a liberdade de pensamento, é a gente resolver essas questões todas através da discussão, do debate. Isso que eu acho bastante interessante, ele faz uma das defesas de liberdade de pensamento e de liberdade de expressão mais interessantes que eu já vi em todos os livros que eu li, sabe? E ele passa páginas e páginas falando da importância disso, falando que a gente não deve calar quem conta mentiras, a gente não deve calar quem tem pensamento contrário, mesmo que... Essa parte da liberdade de expressão dele, cara, são vários parágrafos e é muito bom de ler. Essa parte é ótima, porque ele bate num mesmo pontinho, assim, que nem o Tiago falou, aparando as arestas, assim, mas é muito bom de ler. O jeito que ele diz que o mentiroso tem que poder falar, isso é muito legal. Eu fiquei lendo o livro imaginando o meu vivendo hoje em dia aqui no Brasil, assim, vendo o que está acontecendo, sabe? Exato, é. Todo mundo quer calar, todo mundo. Exato. Se você ouve o Tapa há muito tempo ou alguns episódios, você sabe o quanto a nossa moeda está perdendo valor constantemente devido à inflação. Solução para isso é votar que muda ou comprar o Bitcoin e tirar um pouco dos recursos que vocês estão deixando na mão dos nossos queridos políticos e colocarem isso no sistema Bitcoin. Uma das maneiras mais fáceis e rápidas de se investir em Bitcoin é utilizando a plataforma da Bipa, que é a nossa parceira, então, para quem quer comprar Bitcoin, eu utilizo o serviço. Eles têm desde saques em Lightning, que é basicamente gratuito, o saque da moeda que foi comprada lá, mas, principalmente, você pode colocar as compras recorrentes, pode comprar um real de Bitcoin todo dia, cada semana, o quanto quiser, enfim, é só entrar lá e fazer o seu cadastro. Para você conhecer mais sobre a Bipa, você pode entrar via o nosso site, tapadomainvisível.com.br barra Bipa, ou procurar eles também em qualquer rede social ou Instagram, eles têm um aplicativo na Apple Store e tem na do Android também. Fica a dica, compras recorrentes e facilidade de uso tem a Bipa, que é a nossa parceira para compra de Bitcoin. O negócio é tão fácil, pessoal, se você baixar o app agora, você terá Bitcoins antes desse episódio acabar. Então, baixa o app agora, compre os Bitcoins e rapidinho já vai estar terminando esse episódio como um portador de Bitcoins. Isso aí, liberte-se. Quando ele fala sobre a fronteira entre o indivíduo e o controle social, ele fala que, tipo, fazer o ajuste adequado entre o que é independência individual e o que é controle social é um assunto em relação ao qual ainda está quase tudo por fazer. E eu tenho, a minha impressão é que se ele estivesse vivo hoje, ele já teria uma opinião, ele seria muito mais próximo do nosso lado do que do lado contrário, porque ele teria visto na prática o quanto o Estado se agigantou para cima do indivíduo nesse último século, especialmente, e o quanto isso diminuiu justamente o ímpeto individual, que é uma coisa que ele fala. Tipo, toda a opinião dele sobre a necessidade da liberdade individual ser preservada e das pessoas poderem fazer o que elas quiserem fazer, está muito baseado na opinião de que a diversidade das experiências é o que permite o desenvolvimento individual. Isso é um ponto bem interessante, não é um aspecto que os austríacos geralmente comentam, né? E realmente, ele fala assim, olha, se tu pegar uma repartição pública, a repartição pública funciona sempre do mesmo jeito, ou parecido do mesmo jeito, ele tem a mesma forma de trabalhar. Agora, a individualidade através, ele nem fala do mercado, mas é através da liberdade de ação, permite que o ser humano se desenvolva, porque ele vai perseguir aquilo que ele tem mais interesse e ele vai ter mais experiência. E é justamente no confronto entre opiniões diversas é que vai ter justamente a descoberta da verdade. E esse ponto, eu achei, que legal isso, muito, muito, muito interessante assim. E sem querer, uma coisa que a gente defende aqui no Tapa, que é aquela frase que a gente já falou várias vezes, que é botar a nossa tese para estressar, para provar, a gente quer ouvir as coisas contrárias à tese, para saber se está errado e isso surge do diálogo, não do mundo de gente igual. O capítulo 2, que é da liberdade de pensamento, é um tratado, é muito legal. Se está sem tempo, não consegue ler todo o livro, que leia essa parte desse livro, que é o capítulo 2, porque o 1 é a introdução. Sobre a democracia, ele destrói a democracia. Tem um trecho ali, que é um dos mais sublinhados também por todo mundo, desse capítulo, que diz sobre se tivesse só um indivíduo com um pensamento diferente, esse indivíduo tinha que ser respeitado, mesmo que todos tivessem um outro pensamento. Esse cara, ele não poderia ser calado de forma alguma. Pouco importa o que ele está defendendo. Tem que defender que ele possa falar o que ele está falando. Cara, isso é de arrepiar, isso para o cara, para a época dele, já era difícil de falar. Hoje é difícil de falar, imagina para a época dele, sabe? Porque tu não pode defender o Alan dos Santos, por exemplo, o cara que, eu sei lá o que ele fala, eu não concordo com ele, mas ele pode falar, ele pode falar o que ele quiser, eu não estou nem aí para o que ele fala. Tu não pode calar a boca de uma pessoa. Isso é bizarro, porque o Mill, até o Mises fala muito disso, o Rothbard também, de que ele foi a base do liberalismo americano, que é a deturpação do liberalismo clássico nos Estados Unidos, que para quem não sabe, liberalismos liberais americanos são esquerdistas, sociais democratas, mais ou menos, com graus diferentes, obviamente, mas que é interessante porque se tu pega a ideologia dos esquerdistas, social justice warriors, woke ideology, que são as esquerdas radicais, marxistas culturais, pós-modernistas, chamem eles do que vocês quiserem, eles são muito mais, eles são antiliberais, por natureza, porque eles não toleram isso, eles não toleram uma opinião contraditória. E é isso que está acontecendo de conflito na esquerda americana, que também a gente pode observar, acontece aqui em algum nível, mas certamente vai acontecer mais, que é a esquerda está se carcomendo por dentro, dentro desse conceito básico sobre liberdade de expressão, que uma parte significativa da esquerda está cada vez menos interessada em ter liberdade de expressão, porque justamente enxerga que palavras são violência, que opiniões são violência, então tu é oprimido por ter opinião, o que também o Mil cita, tipo, da maioria, né, se oprimir o indivíduo, mas ainda assim é muito interessante, porque se a esquerda abraçasse de verdade o Mil, a nova esquerda, não teria essa discussão, não teria, eles pelo menos, tipo, identificariam que, olha, vamos deixar as pessoas pensarem o que elas quiserem, mas não, como isso é estruturalmente racismo, estruturalmente isso, aquilo, e, tipo, a esquerda está se caracomendo. Como eu queria que a esquerda mundial, pelo menos a brasileira, fosse Mil, de verdade. É verdade, mas seria o melhor. Tirando a parte que ele quer proibir venda de álcool, eu ficaria muito feliz. Não, não é aquele que, é, a gente vai entrar depois, a gente vai entrar depois, mas é... Eu quero falar da elite, eu quero falar da elite e a moralidade da elite. Pode ir para a elite, pode ir para a elite. Ele tem uma frase no livro que é, sempre que há uma classe dominante e a moralidade do país resulta em grande parte dos interesses e do sentimento de superioridade desta classe. E daí eu fiquei, quando eu li isso aqui, eu fiquei me lembrando daquele episódio que a gente gravou com o Paulo Cruz, que ele comenta sobre a porta de serviço que tem nas casas brasileiras, né, como tem, que é uma coisa que é uma coisa bem brasileira. Todos os apartamentos de Brasília, tem todos os apartamentos que o povo de Brasília tem. É, aquele negócio é tipo, é uma porta para os criados e outra porta para os patrões. É tipo, essa mentalidade é uma mentalidade enraizada, ao meu ver, na elite brasileira e isso se transmuta para como a elite brasileira, especialmente aquela que está no, que detém o controle estatal, como é que eles se comportam? Como é que os juízes e os políticos se comportam? Os entes, aqueles que operam a máquina pública se comportam? É vossa excelência, eu quero, para o nome de tratamento, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho direito ao cílio lagosta, ao cílio terno, porque eu sou a elite, eu represento o melhor da sociedade. É o Barroso, nosso ministro da STF, aquele que diz que tipo, certas coisas não podem ser faladas porque elas estão sendo contrárias à verdade, então tu faz um ataque, ah, isso é fake news, não pode, então tipo, o conselho, a casta de juízes tem o direito de decidir o que é a verdade. Então tipo, isso é antítese do pensamento liberal e é para mil e é uma coisa que eu concordo muito, né, mas isso é muito mais do que só os agentes do Estado. Todo mundo que tem dinheiro no Brasil e ganhou dinheiro de alguma maneira, ele tem um sentimento, não de classe, mas ele tem o sentimento de superioridade, não todo mundo, desculpa, errado fazer essas generalizações, mas eu vejo muito comumente, não sei se vocês têm a mesma impressão, de que existe isso, um sentimento de superioridade, porque olha, como eu ganhei dinheiro, eu sou melhor que tu, então tipo, isso ao meu ver não faz muito sentido, porque tu está falando num agregado monetário, ok, tu pode ter mais dinheiro, maravilha, que bom para ti, mas a nossa elite, se ela tivesse ideias melhores, se ela estudasse, a gente não tinha tido 12, 14 anos de PT, a gente não teria Bolsonaro, a gente não teria todas essas caras atrozes, que são frutos de uma elite que não necessariamente esses caras vieram da elite, porque o Lula não veio, o Bolsonaro não veio, mas onde é que eles vieram? Eles vieram com o apoio da elite em algum momento, a elite financiou o projeto deles, por quê? Porque a elite se recusa a ler uma porcaria de um livro nesse país, não leem, não estudam, é uma elite que aprecia a ignorância e se sente superior moralmente aos demais. Isso numa leitura? Desculpa, não, não, mas é isso, essa minha impressão, eu lendo o Mil, tipo, estou fazendo uma simplificação, mas eu acredito que tem muito disso. De novo, daí entra aquela questão da verdade que o Mil fala, aqui eu estou falando talvez seja um aspecto da verdade, eu não estou dizendo que isso representa 100% da elite, então, é interessante pensar que pelo menos numa parcela da população, eu acho que isso é verdade, eu acho que isso é verdade com boa parte, talvez. O que vocês acham? Exato, isso dentro da lógica da democracia, assim, de que a elite possa conduzir para alguma coisa melhor, isso vendo bem dentro da lógica da democracia que o Mil defende a democracia, ele é um cara que defende a democracia ao seu tempo ali, ele era algo, era alguém bem à frente do seu tempo, mas... Eu só não acho que é o tipo de democracia no sentido de que tudo vale, ele tem umas limitações bem grandes ao Estado, né? Isso, mas dentro da democracia é interessante que tenham boas lideranças, que se tem uma elite pensante que conduz o todo para um... Porque o pessoalzinho do voto que está trabalhando o dia a dia ali não está conseguindo pensar dentro da lógica da democracia, tá? Só que mesmo assim, a elite brasileira ela é tão bosta, tão ruim, assim, que ela tomou todo esse poder de conseguir comandar a vida dos outros e comanda a vida dos outros subtraindo esses outros ao máximo. É a democracia no seu ápice, assim, como a democracia nunca vai funcionar mesmo, ela sempre vai resultar isso. Ao meu ver, o Brasil é um avanço da democracia. É a democracia do 2.0, assim, os caras que chegaram no topo estão conseguindo tirar o máximo dos caras de baixo sem os de baixo piar. Eles chegaram num alto nível. Sabe que esse papo todo, eu não quero muito entrar nesse tema, mas estava me... está meio despreendido. Não, é, mas estava me lembrando... Todo esse papo de elite, ele está me lembrando muito dessas discussões recentes aqui no Brasil sobre absorventes e coisa assim. Principalmente pelo que tu falou agora, Júlio, tipo, cara, essa elite, eles roubam e roubam e roubam e roubam o pobre até não querer mais. As pessoas não conseguem trabalhar, elas não têm uma educação, elas não têm absolutamente nada. Tipo, todas as possibilidades de crescer do progresso, como o meu diria, de atingir o seu potencial, são simplesmente destruídas por essas elites. E aí quando entram umas discussões tipo essa, o absorvente, o auxílio Brasil que agora está tendo, eu não ligo muito para essas discussões, tipo, ah, vai passar, não vai passar. Se passar, e vai ajudar a gente mais pobre, eu até fico feliz. O problema não são essas situações, ah, vai dar 400 reais para quem é mais pobre. Tipo, que bom, espero que chegue ali. O problema, cara, são as coisas grandes, é tipo, meu, bilhões e bilhões e bilhões gastos em auxílio, sei lá, paletó, em auxílio creche, em pensão para a viúva de não sei quem. Tipo, são essas as coisas que destrói, porque tu está tirando dos mais pobres e dando para os mais ricos. Claro que a gente pode entrar numa discussão, ah, isso é eficiente, o Estado deveria, não deveria fazer e tal, essas coisas para os mais pobres, né? Mas, isso tudo me faz pensar nisso, né? A gente vive no fato, de fato, num país em que a elite rouba dos mais pobres para dar para os mais ricos. É só para dizer, tipo, a elite rouba, ela rouba, depende, a elite que está grudada no Estado, eu acho que fica bem claro isso. Só que é meio que um sistema, tipo, não é como se as pessoas estivessem numa sala reunidas, fumando charutos e pensando, ah, vamos agora fazer. Não, é tipo, a cadeia de incentivos estatais está de tal maneira. Eu acho que tem uns que fazem isso aí, tá? Pode, pode ter, não, com certeza, com certeza. Tem gente que é filho da puta muito conscientemente. não, inegável, mas é tipo, o sistema é muito maior que elas e a cadeia de incentivos que está ligada à operação da Magnet, eu fico pensando, não é como se as pessoas quisessem necessariamente ver gente pobre catando lixo na rua, não, eu duvido, certamente tem, obviamente, estou descontando a parcela de psicopata, de sociopata, que é uma parcela até que não é insignificante, mas tem outra boa parte das pessoas que desde a classe média adiante que enxerga a pobreza e não está feliz com isso. Só que elas recusam é justamente de ir nas causas mais profundas dos problemas para entender que justamente as soluções que elas sempre se agarram não funcionam. Eis o grande problema, porque as pessoas não querem sair do, fazer justamente a transição daquele custo de oportunidade de, olha, vou ter que estudar um pouco mais, vou ter que entender um pouco mais as ideias que eu estou defendendo, em vez de eu ficar só que nem papagaio replicando o que o político local falou, que é uma coisa que eu concordo. Que entra muito naquilo que o próprio Mil fala, sobre justamente a conformidade sair muitas vezes através dos sistemas estatais. Ele fala sobre a educação depois, no final do livro, ele fala de como a educação é uma máquina de criar conformidade, é a educação estatal, uma máquina de criar conformidade. Isso, por isso, a elite rouba, uma parcela da elite rouba e certamente quando fazem um auxílio paletório eles sabem que eles estão tirando dinheiro das pessoas, só que ao mesmo tempo as pessoas são fruto do sistema educacional, elas são fruto de um sistema que diz para elas, não, o Estado está aqui, o Estado vai fazer, o Estado fez isso, porque 29 foi crise do capitalismo e tipo, é uma papagaiada interminável, incessante, de conformismo sobre como é que o sistema é e de por que que o Estado tem que ser assim e pão, e tá, tem que melhorar as melhorias graduais, então isso, o mil ataque, eu acho que faz muito sentido também. Exatamente, mas eu não sei se vocês querem falar sobre religião ou alguma coisa, eu não tenho... O sobre religião, eu queria, eu só queria da religião, não em religião em si, eu queria discutir só, discutir não, eu queria ler, é um trechinho até mais longo, não sei se vocês acham interessante, mas é sobre sobre o Marco Aurélio que ele fala, eu achei maravilhoso. Então vamos lá, o mil sobre o Marco Aurélio, imperador de Roma, e como é que é, o imperador estoico, que escreveu meditações, enfim, que a gente já discutiu sobre estoicismo aqui, enfim, é maravilhoso, o Marco Aurélio, então vamos lá, o Marco Aurélio, o monarca absoluto de todo o mundo civilizado, manteve ao longo da sua vida não só a mais imaculada justiça, mas também o coração mais terno, o que menos seria de se esperar dada a sua educação estoica. As poucas falhas que lhes são atribuídas estão todas do lado da indulgência, ao passo que seus escritos, que constituem a obra moral mais elevada da mentalidade antiga, diferem quase imperceptivelmente, se é que diferem dos mais característicos ensinamentos de Cristo. Este homem, um melhor cristão, em todos os sentidos da palavra, menos nos mais dogmáticos, aí ele despinafrando os cristãs, do que quase todos soberanos e desostensivamente cristãos que desde então reinaram, perseguiu o cristianismo. Colocado no cume de todos os feitos prévios da humanidade, com um intelecto aberto e livre e um caráter que o levou, por si mesmo, a incorporar nos seus escritos morais o ideal cristão, não conseguiu ainda assim ver que o cristianismo haveria de ser um bem para o mundo, e não um mal, com os seus deveres dos quais estava tão profundamente imbuído. Sabia que a sociedade existente estava em um estado deplorável, mas viu, ou pensou ter visto, que estando como estava, a sociedade mantinha-se unida e evitava-se que piorasse, através da crença nas divinidades aceites e da reverência para com estas. Enquanto governador da humanidade tomava como seu dever não permitir que a sociedade se desagregasse, e não via como, se os laços existentes fossem removidos, quaisquer outros poderiam ser formados que unissem de novo a sociedade. A nova religião visava abertamente dissolver esses laços, e por isso, a não ser que tivesse o dever de adotar essa religião, parecia ter o dever de esmagá-la. Bah! Que parágrafo! O contexto, o contexto, para quem não conhece, o Marco Aurélio foi o imperador romano nos anos cento e poucos, depois de Cristo, e o cristianismo já estava fervilhando ali em Roma, só que ele não aceitou o cristianismo, por isso que o Mil fala isso. Ele tem tudo de cristão menos os dogmas cristãos. É dogmas, acho que foi a palavra. Isso, é dogmático. Dogmático, é. E o cristianismo só foi aceito oficialmente em Roma cem anos depois, mais ou menos, duzentos e pouco, por Constantino. E o Marco Aurélio é o grande estoico, é o representante de um líder político em si, pelos estoicos, e tu vai ver os escritos deles são sempre maravilhosos. e se diz, os cês da história, se o cristianismo tivesse sido aceito por Marco Aurélio, o cristianismo hoje seria uma coisa outra. Provavelmente. As pessoas que criticam a igreja católica, em princípio, se tivesse sido começado por Marco Aurélio e não por Constantino, a igreja católica hoje seria outra. É bem interessante esse momento. O outro quer comentar alguma coisa, Thiago? Não, eu acho que a gente não precisa se aprofundar tanto na questão da religião, mas a gente falou algumas vezes durante o episódio para não ficar muito estranho. Pelo que eu entendi, o Mill não é contra a religião ou contra o cristianismo ou contra o catolicismo em si, mas ele é muito crítico ao que se tornou, principalmente o catolicismo, na época dele. Tanto é que ele fala muito bem do cristianismo lá inicial dos primeiros séculos. Ele vai criticar muito o cristianismo do seu tempo, porque ele acredita que aquelas ideias, aqueles valores, eles se penetraram tanto na sociedade que as pessoas simplesmente começaram a aceitar sem pensar sobre isso. E aí entra a questão de novo deles sobre liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, sobre tu atingir o teu potencial através do teu próprio pensamento e da tua própria crítica, em vez de aceitar simplesmente o que está na sociedade. e aí, só complementando para terminar, ele vai falar que o cristianismo, mas principalmente o catolicismo, as pessoas da época dele já não pensavam mais. Ah, não sei se é bom ser católico, eu não sei se é correto pensar isso, fazer isso, eu simplesmente faço porque é como a sociedade funciona. Essa é a grande crítica dele. Essa crítica é recorrente dentre protestantes, geralmente. Isso é uma crítica. E ele é um inglês, o Guilherme é um inglês, provavelmente, ele é ateu, ele se declara ateu, mas provavelmente deve ter crescido numa cultura protestante por ser um inglês de 1800. Os pais dele provavelmente seriam... Ele se demonstra muito mais, ele aceita muito mais, me pareceu, o protestantismo do que o catolicismo. Exato. E essa defesa de que a igreja inicial é a igreja boa e se perdeu com o passar do tempo é a defesa que os protestantes geralmente fazem para ir contra a igreja católica, que é uma defesa válida dentro do contexto deles. Tem um trecho do livro... Eu só não, eu queria falar sobre isso, eu não queria nem falar sobre o cristianismo, eu acho maravilhoso esse trecho, mas o que eu queria falar é que é interessante que botando na perspectiva do Marco Aurélio, a interpretação do meu eu acho sensacional, que é, primeiro, o Marco Aurélio é um líder que está vendo a sociedade em um estado de degeneração. E eu fico pensando quando a gente olha para trás da sociedade humana, sempre a gente vai olhar e dizer assim, ah, mas olha só que absurdo! e vão olhar para a nossa sociedade e vão dizer que é absurdo, tomara que digam, olha que tem estado ainda, os caras são muito primitivos, entendeu? O estado maneja a moeda deles ainda, olha o nível de absurdidade que as pessoas toleram, mas é bizarro pensar primeiro como líder político e um cara realmente com uma cabeça muito diferenciada, que era o Marco Aurélio, ele vê surgir um movimento que é uma reação àquela civilização da maneira que é, que é o paganismo, que é todas as religiões anteriores ao cristianismo, que tinham vários costumes que eram bárbaros na visão dos cristãos e que ele, e ele vê aquilo ali surgindo e ele em vez de abraçar aquilo ele bate, porque ele fica com medo que vai piorar, porque é aquele medo típico de um conservador de que, olha, se a gente mudar pode mudar para pior e é um medo muito válido muitas vezes, então é muito interessante que tipo, mesmo um cara, se hoje o Marco Aurélio fosse presidente do Brasil, o que que o Marco Aurélio faria, entendeu? Ele não tem como brigar com o judiciário, com o legislativo, ele não tem como virar imperador, então isso, e mesmo que vire, pode ser um pior problema, então é muito interessante que vê que as pessoas muitas vezes são fruto e filhos das circunstâncias que elas estão inseridas, o que leva a um outro ponto do Mil, que ele fala, a opinião que a gente tem sobre a verdade, sobre o que nos rodeia, está muito conectado a justamente o contexto que tu vive, então se tu nascesse na China em determinado momento, tu seria muito mais provavelmente um cara que aderisse ao, sei lá, ao confucionismo e a outra religião asiática, do que um cara que teria valores cristãos, e tu justificaria com o mesmo ímpeto que um cristão justifica para ti a religião dele, então tipo, está muito relacionado ao universo que tu enxerga, que tu te relaciona, e é por isso que tu tem que ter liberdade de expressão, porque tu não tem como enxergar tudo, tu é falível, tu é um ser humano, tu não enxerga tudo, tu é Deus, e é isso que é um argumento fortíssimo. Exato, eu não sei que parte do livro, porque logo depois da parte que ele fala bastante sobre cristianismo e catolicismo, inclusive, que ele bate bastante, ele entra na liberdade de expressão, né, é mais ou menos nessa parte que eu dou no livro aqui, na parte das 60 e poucos, e daí, aqui ele dá a resbalada para mim, é a casca de nós do universo desse livro aqui, que está nesse trechinho. Eu acho que eu sei até o que tu vai falar. Ele resbala e ele mostra o que ele define como liberdade. Ele está falando sobre liberdade de expressão e ele bota várias dicotomias, vários antagonismos, assim. Eu vou ler aqui para vocês, tá? A menos que as opiniões favoráveis à democracia e aristocracia. Ele fica botando coisas antagônicas. Olha só o que ele escreve. Democracia e aristocracia, propriedade e igualdade, cooperação e concorrência, luxo, abstinência, socialidade e individualidade, liberdade, e o que ele bota contra? Disciplina. Na cabeça do mil, disciplina é antiliberdade. Então, assim, deixa bastante claro que não é a coerção do nosso, do meu entendimento, que é a antítese de liberdade. É disciplina, que para mim isso não faz sentido. Disciplina, para mim, está numa outra caixinha. Tu bota outras classificações no contrário de disciplina, mas não tem nada a ver com liberdade. Disciplina é uma coisa interna, inclusive, não tem nada a ver com alguém te vir contra, entendeu? Então, se debruçar sobre essa interpretação dele de disciplina que provavelmente deva estar em outros livros que eu não li, que a gente consegue entender melhor essa definição de liberdade para ele. Então, esse é o meu ruído de todo esse livro do mil. Ele pega a liberdade como uma coisa que tu não pode... É tipo aquela coisa de hippie, que tu ser disciplinado é ruim, tu respeitar teu pai é ruim. Não, sabe? Uma coisa... É outra coisa, é uma outra dimensão para mim. Eu tenho outra definição de liberdade dele na página 28, tá? Do meu versão aqui, que é a liberdade humana. Esta esfera abrange, em primeiro lugar, o domínio interior da consciência, requerendo liberdade de consciência no sentido mais lato. Liberdade de pensamento e sentimento, total liberdade de opinião e sentimento em todos os assuntos, práticos ou teóricos, científicos, morais ou teológicos. Então, tipo, esse é o meu, ele vai para um lado e vai para o outro. Ele não é necessariamente sempre, tipo, não é um praxeologista, e muito menos alguém que defende direito natural, novamente. Mas a liberdade para ele é um conceito muito individual e é aquilo que está dentro da tua cabeça. E aí que está outra contradição dele, ao meu ver, que daí é justamente o fato de que ele não defende o direito intrínseco à autopropriedade, que tu é dono de ti mesmo, que é uma coisa que eu acho que para mim é muito clara, não tem como negar isso. Mas parece que ele defende isso. Parece que ele defende isso. Ele defende, mas ele defende num critério utilitário e ele não defende, porque a questão que ele não defende isso é porque ele faz uma distinção entre a liberdade de comércio, que é uma liberdade que está sobre o controle social, como ele chama, e por isso que ele justifica existirem regulações em relação ao comércio e não existirem. Enfim, o que pode, o que não pode. Por quê? Porque é um ato que ao cooperar, ao se trocar, você está fazendo um ato social, você está, então, portanto, numa esfera de que o Estado detém, sim, o direito de vir regular em nome dessa sociedade. Só que o principal é, tipo, ao meu ver, a liberdade humana, a liberdade de comércio, ela deriva da tua autopropriedade. É a tua autopropriedade versus a outra autopropriedade da outra pessoa. E se vocês trocarem, quem é que, foda-se que a sociedade quer sobre essa troca. Se eu quero fazer uma troca com o Júlio, não tem uma terceira parte aqui. É eu e o Júlio. Essa, essa, essa é a ficção do Estado vir aqui e dizer, não, peraí, deixa eu ver o que vocês estão trocando. Ah, e se vocês estão trocando trabalho? Então, deixa eu cobrar aqui um impostozinho, deixa eu te pagar um FGTS. Não é nem o imposto, deixa eu botar essa cláusula aqui, que vocês não podem concordar com isso. Digamos que eu sou o problema do imposto. Exatamente. Não é, tem outros problemas que, não, vocês não podem concordar com isso, vocês não podem concordar com isso. É isso que eu... Eu vou pegar 13 salários por ano. Exato, é tipo, tu não tem o direito de trocar livremente com outra pessoa sem que venha uma terceira parte e diga, eu represento a sociedade e aqui estou eu defendendo, então, o que a sociedade acha que é importante. Vá pra puta que te pariu, entendeu? Mas a partir da... Ninguém te convidou. Mas a partir da leitura vocês acham que esse é o ponto de vista o que é o meu ponto? O que é o meu ponto? Conectando com o episódio 152, que eu curti demais esse episódio que a gente fez, Perguntas Difíceis para Libertários, que a gente fala, que a gente, pelo menos é a minha definição de liberdade, a liberdade do libertário que é muito simples de resolver, que é a propriedade privada. Certo. Quando tu não bota a propriedade privada no limite da liberdade, fica essas loucuras. As pessoas nunca vão conseguir definir liberdade. Esse é o meu ponto, não é o problema do Wilson. É o problema de todo mundo que está definindo liberdade sem botar a propriedade privada no jogo. E aí tu fica nessas loucuras, tu abstrai, tu fala uns negócios loucos que não fazem sentido, sabe? Tu vai, tu devaneia. Tu te contradiz, tu te contradiz, porque a base é justamente a liberdade, na minha visão, Júlio, é isso, é realmente a propriedade privada. É por isso que é mais fácil para nós definirmos liberdade sem sermos contraditórios. Agora, isso não quer dizer que a liberdade é 100% maravilhosa. Não, o Mil também fala sobre isso. Não vai gerar prazer, necessariamente, que nem ele fala, tem que gerar prazer. E não necessariamente sempre a liberdade vai ter um resultado utilitário melhor do que a falta de liberdade. E isso aí o Mil fala também, isso aqui, ele defende a liberdade porque ele fala que no macro tu não tem como saber quem está certo e por isso tu tem que defender a liberdade do ser humano, porque utilitariamente vai ser mais útil, ter uma sociedade mais livre que vai gerar mais riqueza. Mas, ao mesmo tempo... Não, não é riqueza, né? Não, riqueza não é. É prazer, é felicidade. Mas, tipo, a sociedade vai se desenvolver mais no termo dele de acordo com... E o indivíduo também. Exatamente. E é por isso que é utilitariamente positivo ter liberdade. Mas, tipo, num ponto de quem acredita em autopropriedade, é tipo, não é isso. A autopropriedade é foda-se o resto. Eu tenho direito sobre a minha vida e você não tem o que dizer sobre ela. É muito mais fácil de tu trabalhar com essa classificação, ao meu ver. Concordo contigo. E daí, depois, depois dessa parte, assim, nas páginas 60 e pouco... Eu tô falando, quando eu digo páginas, é do Kindle, tá? Do Kindle pago. Não o PDF do Paulo. Que sacanagem, pô. O livro já tá em domínio público, tá? Já tá em domínio público. Já botar o show notes ou o livro pra baixar de graça, pra quem quiser. Comprem os nossos links da Amazon, pelo amor de Deus. Eu comprei nos links da Amazon do TAP no Invisível que nem vocês falam o que eu fazer. Olha só. Eu sou disciplinado e não tem nada ver contra a antiliberdade. Olha só. Eu acho que isso aí é problema de tradução, Júlio. Eu não engoli essa questão da disciplina. É um bom ponto. Porque não me parece isso. Eu não gravei essa também. Essa daí, só pra deixar bem clara essa minha polêmica aqui, no Kindle, página 63 dos Antagonistas. Daí depois, no fim das páginas 60, início da página 70, é o tratado sobre liberdade de expressão, que é tu ler arrepiado de ponta a ponta. Tem três parágrafos em sequência ali que ele mata a liberdade de expressão que a pessoa pode falar o que quiser sem nenhum problema. É lindo demais. O cara defende muito bem a liberdade pela essência. Pela liberdade, o que é a liberdade na essência? Sem ser a liberdade prática. Daí, os caras que são livres, se escambaram. Ah, não, porque vocês defendem coisas que estão no mundo das ideias. Não, o que eu defendo no mundo real que é a propriedade privada. Ele aqui defende a liberdade do mundo das ideias, que é muito bonito. É um negócio de botar num quadro na parede, de tão bonita algumas frases que ele tem aqui. É verdade. Sobre liberdade de expressão. Liberdade pra ofender, ele tem logo depois na página 70 uma liberdade pra ofender também. O cara é bom nisso. Sobre essa defesa da liberdade de expressão, primeiro, ele tem várias coisas que ele comenta aí dentro. Uma é sobre honestidade intelectual. Voltando umas partes, ele fala, ninguém pode ser um grande pensador se não reconhecer que, enquanto pensador, o seu dever é seguir o seu intelecto a quaisquer conclusões que possa levar. Isso é muito interessante, só que é um princípio pra tu ser honesto intelectualmente, é tu não te impor barreiras sobre aquilo que tu pode ou não pensar. E sobre liberdade de pensamento, na mesma página, não que a liberdade de pensamento seja preciso apenas, ou principalmente para formar grandes pensadores. Pelo contrário, é tão precisa e ainda mais indispensável para permitir aos seres humanos médios alcançar a estatura mental que são capazes. Ou seja, se o medíocre não tem liberdade de pensamento, ele tende a ser pior ainda. E isso é uma verdade também, sabe? É muito interessante. Eu fico pensando o quanto desse conformismo social, a gente falou antes um pouco da educação estatal como uma ferramenta geradora de conformismo, mas isso se reproduz em variadas maneiras. Na faculdade de economia existe um conformismo social em relação ao keynesianismo. É ensinado isso em 90% das faculdades econômicas como o correto. E eu acho isso completamente um absurdo, mas é isso. Se eu falo para um economista formado que isso é um absurdo, ele vai dizer que tu é heterodoxo, tu não sabe que é economia, porque... Ok, cada um, cada um, mas o ponto, voltando disso, pega a mídia tradicional, que a gente começou o podcast aqui, justamente para combater um pouco das asnisses que são ditas na mídia tradicional. E não existe máquina mais geradora de conformismo, especialmente entre a classe das pessoas, entre as pessoas que não estudam, que são mais pobres, que têm mais dificuldade de acesso a conhecimento ou que não têm esse interesse mais intelectual, que é a televisão. A Globo fez presidente nesse país, fez o Collor, e a Globo se posiciona em determinados momentos para apoiar ou para criticar o presidente de acordo com suas preferências individuais. Só que ela massacra o ponto. Fulano é mal, é mal, vai ficar falando mal, todo santo dia vai falar mal e até gravar na cabeça de quem está vendo aquele negócio. E é interessante pensar que a internet, ela veio para quebrar um pouco disso, porque ela primeiro uniu nós, os pensadores, os contrários, as pessoas que ficam, que não acreditam necessariamente naquilo que está sendo oferecido como certo. E, por outro lado, a internet também fomentou um certo tipo de conformismo dentro das bolhas. É, exatamente. Tu entra para dentro da bolha e tu te conforma aquele pensamento. E, por ser tolida a liberdade de expressão, a bolha não se manifesta, que é esses fenômenos que acontecem, que ocorreu em 2016, 2018, a eleição de Trump e Bolsonaro de pessoas que se elegem e tu não sabe de quem que votou, porque as pessoas não falam, tu não pode falar. Correm algumas coisas dentro de certos grupos que tu não vê quem são as pessoas e elas votam. Cara, problemas intrínseos da democracia, mas é isso, tu tem que saber quem é a pessoa. O teu vizinho aqui defende uma coisa completamente abjeta, eu quero saber, eu quero que ele fale isso. Eu quero que fique bem claro que meu vizinho defende essa coisa abjeta, que eu quero sair daqui, por exemplo. Eu quero me mudar de lugar, eu quero dar um jeito de tirar o cara daqui, sei lá, mas a liberdade de expressão ela tem vários benefícios e ele defende muito bem e o Fux defendeu muito bem também. Tem mais um aqui que é sobre as opiniões enviesadas, que eu adorei isso aqui. Eu acho que, pá, essa parte eu achei genial, uma lição de humildade e digo como alguém que faz um esforço enorme. Humildade. Meu Deus. Essa foi boa, Tiago, essa foi boa. Meu patamar foi altíssimo. Ah, é óbvio que tu virou tiozão, né, Tiago? Agora tu tem... Pois é, o meu Deus. Minha irmã teve filho, eu virei tio. É tudo tiozão aqui, mano. Ah, vamos lá. Aquele que conhece apenas o seu lado da questão sabe pouca cerca do seu lado. As suas razões podem ser boas e pode ser que alguma, que pessoa alguma tenha sido capaz de as refutar. Mas se ele é igualmente incapaz de refutar as razões do lado oposto, se nem sequer sabe quais são, não tem quaisquer fundamentos para preferir qualquer das opiniões. A posição racional para ele seria a suspensão do juízo. E a não ser que ele se contente com isso, ou é conduzido pela autoridade, ou então adota como a maior parte das pessoas o lado para qual está mais inclinado. Pá! Isso aí, eu digo como alguém, obviamente... É, é genial, eu anotei isso, genial. Para mim, eu, obviamente, todo mundo, a gente já cometeu esse erro, esse equívoco. Isso é bem fácil. É, é muito fácil tu cair nisso, e daí eu li isso numa frase do Ray Dalio, que ele fala, se tu não sabe os dois lados de uma questão, tu tem um viés. E, pô, verdade, é o mesmo argumento. E eu acho que, só que ao mesmo tempo isso tem uma dificuldade, tem um problema aqui, que é a quantidade de tempo necessário para tu desprovar mentiras é muito maior do que a necessidade de tu provar a verdade. Então, é uma... É foda, tipo, eu adoraria ter tempo para ler Marx de cabo a rabo e saber todo de, tipo, e depois ler Bombávera com as críticas que ele faz a Marx, mas não precisa, Marx já está provado, já matou mais de 100 milhões de pessoas, eu não preciso mais perder tempo com essa bobagem, já tem efeitos práticos que demonstram que está errado. Então, é uma... Tipo, é aquilo, a gente tem que fazer escolhas, o nosso tempo na Terra é finito, portanto, não dá para tu aprender tudo, todos os lados de tudo, mas é pelo menos um princípio que eu acho que a gente tem que almejar. Perfeito. E quem quiser entender um pouco mais sobre essa questão de vieses, alguns episódios atrás nós gravamos com ele e Vieira, falando sobre racionalidade e outros temas. E aí, no capítulo 3... É só uma última aqui, que é sobre a verdade como parcial, tá? Isso é uma... Ele fala uma hora, né? Que a verdade, uma hora, ela emerge um lado dela e ao fazer isso ela submerge outro lado da verdade e que a verdade não se troca uma verdade parcial por uma outra... por uma verdade absoluta, se troca uma verdade parcial por outra verdade parcial. E isso é muito interessante, uma coisa que eu... que eu penso já há algum tempo, se a gente pega frases... frases genéricas, tipo, sei lá, comunismo não funciona, tá? Eu acredito que isso é verdade parcial. Comunismo não funciona como o sistema político já está mais que demonstrado que não funciona. Agora, num kibbutz pode funcionar. Entendeu? Uma comunidade minúscula de pessoas que estão extremamente alinhadas e acreditam naquilo, talvez elas funcionem. Eu acho que... Comunismo funciona... Comunismo funciona como uma forma de tomada de poder. Por exemplo, o comunismo deve ser estudado porque até hoje existem pessoas que se dizem comunistas porque isso faz com que elas assumam poderes. Manuela Dávila é um ótimo exemplo disso. O comunismo funciona para ela. Funciona porque faz com que ela chegue no poder. Então, isso é muito interessante que se a gente pegar uma verdade, ou enfim, uma determinada situação, ela vai ter uma distribuição normal, né? Justamente dentro dela de todas as opiniões estão distribuídas acerca dessa distribuição normal. e somente em algum lugar dessa distribuição normal talvez tenha a opinião perfeita, logicamente correta, que não tem como ser desprovar ao contrário. Mas é muito difícil de chegar nessa negócio porque justamente tem que contextualizar para que você está falando aquela verdade. Que nem você falou agora, Júlio, eu achei ótimo, é exatamente isso. O comunismo funciona. Funciona para quem quer defender o comunismo, tem várias utilidades do comunismo, mas agora como sistema político, não, não funciona. Como sistema econômico, não funciona. Então, tipo, vai disso que é a verdade, é por isso que é uma lição novamente de humildade, que a gente tem que ter muita humildade sobre aquilo que a gente encara como uma verdade absoluta. Só que isso, ao meu ver, o problema, daí é uma coisa que o meu não entra, o problema principal está no fato que, como, tipo, nossa opinião sobre liberdade, sobre política e tal, a gente tem várias opiniões extremamente contundentes. O Estado é uma máfia, não tinha que existir, blá, 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 blá. Só que a diferença é que nós, não queremos impor o custo das nossas escolhas aos outros. Eis a grande diferença, esse é um problema natural do Estado, que é como ele depende de recursos que ele coagiu de terceiros, ele pode estar errado. As pessoas que defendem podem estar erradas, e elas, porque elas estão dependendo de dinheiro de pessoas que não querem concordar com aquilo. Então, isso é o problema central, ao meu ver, que o Mil não aborda, que é, tipo, opinião errada, não tem problema a opinião errada, se tu está respondendo por ela. Tu está vendendo a mercado, a tua empresa como defendendo comunismo, e, tipo, ninguém compra, o problema é teu, não funciona para ti agora. O problema é quando impõe isso como escolha política para o país a contragosto, isso é, obviamente, horrível. É, mas eu acho que o Mil não vai entrar muito nisso também, porque tu tem que ver que quando ele escreveu esse livro e as ideias que influenciaram ele, cara, vamos pensar em ideias de contratualismo, de contrato social, a tolerância e consenso de John Locke, ele estava pensando a sociedade como, de certa forma, a gente pensa numa sociedade privada, de certa forma, num grupo de pessoas que se reuniram para viver em comunidade, e elas aceitam, de certa forma, aquelas regras e o jogo como funciona. Então, acho que ele não entraria muito nessa questão, porque ele pensa que, a partir do momento que o Estado não está fazendo mais algo bom para as pessoas, que não está seguindo aquilo que elas querem, elas vão agir para tentar impedir esse Estado. Enfim, o consenso que o Locke vai falar, ele não está sendo seguido, então, está errado, digamos assim. Eles nem pensam em dissolução do Estado, é algo que nem passa pela cabeça deles. Eu concordo, eu acho que o Mill teria uma opinião muito contrária sobre as opiniões que ele dá sobre as intervenções estatais se ele tivesse vivido o século XX. Isso é meio que não. O próprio utilitarismo do Mises já é bem diferente do utilitarismo do... E da mesma forma que o próprio utilitarismo do Mill é diferente do utilitarismo do Benta. A gente fala, às vezes, ah, utilitarismo, utilitarismo, mas a gente tem que pensar que é uma filosofia que ela se desenvolve durante os séculos e ela vai mudando. Ela não é aquela opinião simplista que algumas pessoas têm que tudo bem fazer qualquer coisa contanto que aumente mais o prazer e diminua o mínimo possível, tanto que a soma seja positiva. Isso é falso. Isso talvez fosse verdadeiro lá com o Benta, mas com o Mill já é diferente. O Mill defende a liberdade individual. Se tu fizer qualquer coisa que danifica, que causa dano pra uma pessoa, isso tá errado, isso não tá justificado, nem que seja todo mundo decidindo sobre uma pessoa. Aí já tá errado. Então o utilitarismo dele é diferente. E o do Mises já vai ser diferente. O Mises vai falar que o Estado tem que fazer só justiça e segurança. Ponto. O resto não colabora pro aumento da utilidade. É outra coisa, né? Perfeito. Isso aí é um ótimo ponto. O próximo capítulo ali, daí ele vai explicar um pouco da individualidade do ser humano, o utilitarismo. Já tem vários conceitos do utilitarismo que ele começa a deixar bem claro ali. Voltando sobre o ponto da religião, ele desce muito da lenha nos calvinistas, que é uma das partes dos progressistas, né? Que os calvinistas, de acordo com a teoria calvinista, a única grande transgressão do homem é a vontade própria, né? Que é somente a obediência que é a coisa que deve ser bonita, deve ser... Almejada. Almejada. É a obediência que ele bate bastante contra a disciplina que ele fala. Por isso que ele vê um grande problema dentro dos cristãos, essa coisa da obediência ao que está escrito. eu acho bem interessante isso que ele fala. No meio ali, ele usa... É um cara que conhece o que ele está falando. Ele é um intelectual de fato, assim. Ele não é alguém que está lançando palavras ali para encher parágrafos. Eu acho que ele escreve ali tudo tem um bom propósito e ele utiliza uma expressão muito conhecida pelos cristãos que é o sal da terra. Ele não está falando sobre religião e ele utiliza sal da terra no meio ali como uma coisa boa porque é uma coisa que os cristãos gostam de ver como uma coisa boa que é o sal da terra, né? Então, ele é um cara que tem uma... Conhecimento? É um literato. Ele é um cara que entende bastante do que está falando. Vale a pena ler ele só por saber a opinião desse cara aqui. Eu gostei bastante, assim. Mas aqui começa a nem cair. Sabe que isso aqui é o... Antes da gente ir para a frente para a lomba abaixo, como a gente diria, eu sinto muita falta hoje em dia de pessoas que tenham a profundidade que ele tem, assim. Isso eu vejo muito na forma como eu me comunico também. Eu sou bastante crítico de mim mesmo por muitas vezes escrever, falar e me achar que eu estou sendo raso, que eu deveria ter falado, me aprofundado mais, que eu deveria, em vez de fazer 140 caracteres no Twitter, eu fazer 3, 4, 5 vezes a mais que isso. E hoje em dia, eu acho que a gente olha para muita gente que é rasa de certa forma, que não é muito profundo, que não tem essa prolixidade do mil e vê eles como grandes gêmeos e tal. Acho que a gente falta hoje em dia no mundo pessoas como ele que sejam prolixas, digamos assim. Eu acho que é uma fruta da especialização do estudo das áreas de conhecimento, as pessoas foram se aprofundando cada vez mais em suas áreas e com isso elas perderam aquela interdisciplinariedade que permite que tu enxergue o todo e é por isso que é importante, isso também é fruto do fim da educação clássica, da educação do triunvirato, essas coisas. Então as pessoas não têm mais noção justamente de que muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia já foram discutidos pelos gregos há 2.500 anos atrás, esses caras já chegaram na minha discussão e eu digo como alguém que não leu os gregos ainda, entendeu? Eu falo na minha lista de coisas a ser feitas. Então é importante mesmo esse tipo de autor porque ele, ao ler mil ali, ele escreve em grego, ele escreve em latim durante o livro. Mas esse cara tem uma profundidade, ele cita desde Platão até que vai indo. Esse tipo de gente te instiga a querer estudar mais e isso é muito salutar, meu velho. Na linha do utilitarismo, na defesa do utilitarismo dele de fazer que tem que ter um progresso, que nem o Tiago falou lá no início, o Tiago usou uma outra palavra talvez, mas que o... É desenvolvimento, é potencial. Porque ele cita que o costume é contra o progresso. O costume é contra o progresso, ou seja, o costume é contra o interesse humano e é inimigo da liberdade. E daí, assim, dentro da lógica dele, dentro da caixinha que ele criou dele, ele está mantendo a lógica. Como lá do negócio da disciplina, ok, a disciplina é algo que tem a ver com o costume, tu vai respeitar os outros que já estão hierarquicamente acima de ti ou que já sabem mais do que tu, coisas assim. Então, ele bota, ele segue a defesa do utilitarismo dele dentro da lógica que ele vê como liberdade. Ele é um cara coeso, assim, um cara... Embora fez um problema intelectual do tamanho dele escrever um livrinho pequenininho desse, deve ter sido barbada, assim. Não sei, porque tu vê, ele pensa a cada ponto, ele tenta pensar e estressar ao máximo, né? E é muito bom isso, porque ele... E ele faz exatamente o que ele se propõe sobre liberar a expressão, que é tu ter que defender todos os lados para justamente dizer qual é o... para te chegar à conclusão melhor. É verdade. No utilitarismo, no outro livro dele, ele faz isso com ainda mais força, porque ele vai fazer uma defesa do utilitarismo baseado na crítica de todos os oponentes do utilitarismo. Então, aí sim que ele vai estressar a filosofia dele até não querer mais. Quem leu ou quem vai ler sobre a liberdade, depois lê o utilitarismo. São dois livros que aparentemente são muito antagônicos, mas que, se tu fizer uma leitura bem atenta, tu vai ver que eles são complementos bem legais da filosofia do meu... E essa conexão dele do costume sendo contra o progresso e o progresso conectado com a liberdade, ele faz a conexão entre o Ocidente e o Oriente. Ele estava vivendo na Inglaterra, o mundo bombando na Inglaterra, Inglaterra se tornando, se consolidando como a grande potência por causa da revolução industrial. E ele fala, pelo Oriente ser muito arraigado a costumes, eles estão presos e não veem o progresso. isso é uma lógica, isso faz sentido, né? O pessoal, pra mim, não encaixa que o progresso tem a ver com liberdade ali, mas tem todo sentido essa explicação. Eu senti um elitismo gigantesco dele quando ele falou nessa parte, assim, do tipo, eu sou um inglês, eu sou um europeu racionalista e aquela galera é só um bando de bárbaros, assim, foi esse o sentimento que eu tive ao ler isso. Mas ele falou que ele está, que tinha se, que isso tinha se invertido, que no passado era o contrário, ele fala disso. Então, ele, de novo, é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, a gente pensa, tipo, ah, é preconceituoso e tal, mas, tipo, analisa pela lógica do argumento, né? Não necessariamente se prende a um dogma, ah, eu não posso falar isso, porque isso é, isso é o, tipo, isso é o politicante correto que impede tudo de levar as consequências necessárias àquele argumento. Então, é um ponto que é interessante, eu acho. sobre o limite da liberdade individual, que é justamente quando ele começa a falar sobre essa ação do homem e tal, então, eu queria só frisar aqui o que que ele classifica, né, como limite. Abusar dos seus direitos, infligir-lhes qualquer dano ou perda não justificados pelos seus próprios direitos, agir com falsidade ou má fé ou lidar com eles, aproveitar-se do modo mesquinho ou injusto de vantagens em relação a eles e até abster-se egoisticamente de os defender contra danos. Esses são objetos adequados de reprovação moral e em casos graves de retribuição e castigo, tá? Então, aqui ele começa a abrir a porta de onde é que é que pode entrar o Estado para fazer intervenção, né, e depois ele tem a parte justamente sobre a intervenção que ele fala. Tende a haver uma quantidade de tempo e de experiência após os quais uma verdade moral e prudencial pode se considerar estabelecida e deseja-se apenas impedir que geração após geração caia no mesmo precipício que foi fatal dos seus predecessores. Resumindo, sempre que há um dano claro ou um risco claro de dano, quer para o indivíduo, quer para o público, o caso é retirado do campo da liberdade e colocado no campo da moralidade ou da lei. E isso é, de novo, aquela divisão dele. É a divisão que a gente falou antes, né? É, exato. Moralidade e lei estão de um lado, nem a liberdade de estar do outro. Então, ele não vê o Estado como o grande antagonista somente. E daí, como ele bota? Ele é o inglês, ele está com toda essa moralidade trancada e cerrada, não consegue sair daquela caixinha, tudo foi extravasado para os negócios. Isso é o que ele explica o progresso dos negócios da Inglaterra, porque a única coisa que poderia extravasar a criatividade é para os negócios. É por isso que toda a energia, não existe praticamente nenhuma forma de vazão para a energia em nosso país. É que tem toda uma definição da vazão da energia aqui antes, que é isso, da criatividade, de criar coisas novas, exceto os negócios. Daí, toda essa vazão foi direcionada para os negócios e daí bombou tudo o que aconteceu na Inglaterra. É, até, voltando naquilo que eu falei, né? Ele vai falar que a Inglaterra era muito rígida nos seus costumes, na religião e tudo mais, né? Então, por outro lado, nos negócios já tinha mais liberdade. Então, naturalmente, a Inglaterra foi mais por esse lado. E depois ele tem vários trechos aí que ele fala de situações específicas. Ele fala sobre, por exemplo, entorpecentes, o uso de entorpecentes. Ele defende que o indivíduo tem a liberdade de consumir o que ele quiser. No entanto, ele enxerga, sim, que a intervenção estatal e social deve ocorrer para prevenir a existência de negócios relacionados à produção desses itens. Ou seja, ele gostaria do sistema brasileiro, que é tipo, existe, está liberado. Acho que é mais o português, porque não... É, descriminalização, não, não. É que eu estava pensando na prostituição, que no Brasil é permitido o indivíduo se prostituir, mas a casa de prostituição é proibida. É, isso é proibido, entendeu? Então, tipo, no caso português sobre a descriminalização. Não pode no CPF, não pode no CNPJ. Exatamente. Genial. Exatamente. É muito boa. Então, e é interessante pensar pela posição dele, ao meu ver, ele seria justamente que nem o Thiago comentou, pró a descriminalização das drogas, que nem é o caso de Portugal, mas contra o comércio das drogas. O que eu acho que daí, tipo, é uma mega contradição, entendeu? Eu também acho. Porque, de novo, ele é aquela diferença, ele diferencia o que é liberdade de comércio do resto da liberdade. O comércio está sujeito a esse escopo estatal. E daí eu enxergo um pouco das críticas que o Mises e o Rothbard fazem, que ele abre uma porta muito grande. Ao ele dizer que o comércio e os negócios, eles estão sujeitos à regulação estatal, só que utilitariamente deve ser permitido mais liberdade, blá, blá, blá. Mas, tipo, ele deixa a porta aberta, escancarada, para dizer, olha, se for utilitariamente provado que é mais prazeroso a gente manter determinado negócio proibido, por exemplo, o sabático. Ele fala, quando ele fala sobre o dia sabático, de ter o dia que fecham as coisas para respeitar uma determinada vontade religiosa e tal, ele fala, olha, eu sou contra o sabático. Mas, já que, tipo, existe uma parcela significativa da população que tem, tu pode manter um dia, tipo, faz sentido utilitariamente tu ter um dia que tu fecha. Só que daí não para negócios de diversão, porque as pessoas têm o direito de se divertir. Então, tipo... É, o... Cara, o... Sabe... Eu me lembrei disso, eu me lembrei disso naqueles papos de grupo de Facebook de libertário, onde ficam dizendo como vai ser as soluções de uma sociedade libertária. Ele está querendo propor soluções, cara, é só deixar os caras resolverem os problemas deles, tu é a favor da liberdade? Eu não sei como é que vai resolver isso, mas eles que resolvam o problema deles. Que nem lá nos Estados Unidos que tem aquela rede de hambúrguer que não abre aos domingos, que o cara é católico, é uma das maiores redes de hambúrguer, e não abre aos domingos e ponto, e daí não vai abrir. E deu, o ponto que ele resolveu dessa forma, perde um sétimo da receita, provavelmente, ou mais. Mas ok, a solução dele. Só sobre as drogas, eu acho que ele está completamente errado, mas eu acho que a justificação dele é o seguinte, sendo ser humano... Porque assim, o utilitarismo dele, ele é diferente do Bentham, porque o... Fica citando o Bentham, explica quem é o Bentham. Ah, o Jeremy Bentham, é tipo o pai do utilitarismo e um dos tutores dele desde a infância, né? Amigo do pai dele, né? Isso, era amigo do James Mill, eu pensei que eu tinha falado lá no começo. Foi uma das grandes pessoas que influenciaram o pensamento do John Stuart Mill, mas ele, em determinada parte da vida, chegou a escrever um livro ou outras coisas, meio que se separando do pensamento do Jeremy Bentham, porque na visão dele, o utilitarismo do Bentham poderia se transformar nesse estado autoritário. Então, aí, o Mill vai falar o seguinte, existem virtudes que são superiores e virtudes que são inferiores, prazeres superiores e prazeres inferiores. Então, o Mill, ele vai ver, por exemplo, o desenvolvimento racional, o amor pelas artes como algo extremamente superior. em compensação, tudo que tem mais a ver com os instintos, com a parte mais animal, humana, ele vai dizer que é inferior. E ele vai ver nas drogas uma maneira de tu impedir que o ser humano atinja essas partes mais superiores, digamos assim, porque tu tá destruindo, sei lá, tua mentalidade, tua capacidade de raciocínio. Então, eu discordo dele, mas a questão de proibir é isso, entendeu? Ele não quer que tu destrua a capacidade do ser humano. Do desenvolvimento que tá dentro da caixinha dele. E isso é um argumento dos conservadores hoje. Acho que a Range tem algumas coisas assim também um pouco na moralidade dela, do que pode, o que não pode, o que é correto, o que é não correto. Não deixa de ser uma cagação de regra. É, eu resumo com uma cagação de regra. Exato. Eu acho que é isso, então vocês todos vão ter que se adequar ao que eu quero e pronto, porque eu peguei o poder estatal e toma. Entendeu? É contraditório, meu vereço. Eu não sei em que página vocês estão aqui, mas eu tô seguindo a minha. Eu não tenho, roubaram meu quinto. Eu também tô no final, é. Eu quero falar sobre o argumento do Estado preventivo e depois a gente chegar nas últimas críticas. Não sei se você quer falar. Não, eu tenho uma antes dessa, então, porque aí a gente já vai pra aplicação, né? No último, antes daquele, o último capítulo é a aplicação. Essa ideia de que essa coisa que ele tá desenhando aqui, como que vai ser aplicada, que é um erro, assim, ao meu ver, não tem como saber como vai ser aplicado, mas ok. Mas ele fala um negócio que serve ao movimento liberal hoje em dia, principalmente esse liberal que segue mais mil, que segue tendo o mesmo erro de mil que tá escancarado na minha frente aqui, tá escancarado. se a civilização venceu a barbárie quando a barbárie dominava o mundo, é um exagero manifestar receios de que a barbárie, depois de ter sido totalmente submetida, venha a reviver e derrotar a civilização. É de uma inocência, velho. É de uma inocência. É tipo os caras hoje que não... Ok, o comunismo já morreu, não vai dominar. Como que não, cara? Tinha o cuidado da vice-presidente na última eleição que foi segundo colocado, cara. Não tem como... tu não pode dizer que a barbárie não tá batendo na porta. A barbárie tá sempre ali, o tempo que fica sempre ligado nela. E tu fica nessa... Não, para de falar dessas coisas, não dá pra se preocupar com isso, isso é coisa do passado. Pelo amor de Deus, esse erro dele aqui na época dele, ok, mas hoje tu ainda tem esse erro, é complicado. E dentro do mundo liberal, das pessoas que defendem o Rio, boa parte coincidem com esse pensamento. Não, isso é coisa de doido, não dá pra... Não, você gosta de globalista? Globalista? Você tem medo da conspiração, é o Lavete, bababá, não tem chance. Pelo amor de Deus, cara, só justificando... A barbárie pode voltar a qualquer momento, é aquela história de construir uma parede, se me mandarem construir uma parede, eu não vou conseguir construir uma parede, mas se me mandarem derrubar uma parede, eu derrubo em uma hora, eu só vou mandar a marreta. É, tu cria a tua reputação em 20 anos e destrói ela em um mês, sabe? Exato, é muito fácil. Uma frase. Ele bota como se a barbárie tivesse sido vencida, a barbárie nunca está vencida. A civilização é onerosa. Existem garantias, né, Júlio? Exato. Existem garantias. A civilização é onerosa, é difícil tu manter a civilização, então, ela é onerosa, é custosa, então, é uma inocência botar essa frase aqui. Só contextualizando, existia uma parte do liberalismo clássico que estava muito próximo do marxismo no sentido de achar que a história, ela era reta indo para algum lugar, então, me parece, a partir daí, que o Mil faz parte disso, né? Ele não consegue imaginar a civilização retornando para um ponto anterior, ela está sempre indo reto. Isso é claramente uma baboseira, mas era o pensamento que tinha de muitos liberais na época. Isso, eu não conhecia a Argentina. Venezuela, tem vários exemplos aí, né? Mas muito bom, ótimo ponto, Júlio, realmente. Ele tem uma parte sobre a barbárie também que ele fala que se a sociedade está num estado de barbárie ainda, justifica um estado meio despótico, interventor, que vai justamente levar a civilização para um patamar um pouco mais elevado onde justamente tu pode tirar o estado. Isso também é a outra porta que ele abre para o estado. É muito que é desvizinho hoje em dia, né? Exato. É uma chuva de democracia. Chuva de democracia. Vamos bombardear eles até eles se desenvolverem. Só fazendo uma observação, eu sou bastante crítico dos conspiracionistas também, mas vamos deixar isso para outro episódio. Vai ter episódio sobre isso. Eu estou começando a preparar uma pauta sobre globalismo. Eu quero massacrar esse ponto. Todos os riscos. Não vamos falar disso hoje. Tem muita paranoia no meio. Exato. Se o contrário é a paranoia. Tem muita paranoia no meio. Não, tem muita paranoia no meio. Se o Paulo me vier com um estudo bem certinho aqui, eu concordo 100% com ele. O problema que eu tenho é com um cara paranoico que junta um monte de coisa que não tem nada a ver com outro. Não, não é? Eu só estou dizendo um negócio que é só dar um Google aí que a vice-presidente da segunda mais votada chapa de 2018 era do Partido Comunista do Brasil. Se ela não é comunista, eu não sei, mas está no nomezinho do partido que ela é comunista. Então, eu sigo o dicionário. Tem, tem. Muito bom, Gil. Seguindo aqui, parte final, onde eu acho que daí o Mildo descarrilha o trem do livro, tá? Minha impressão. Porque as outras, ele faz várias concessões, enfim, ao Estado, à intervenção ao longo do livro, que eu entendo dentro da lógica dele. Acho que está errado, mas são poucas coisas. Agora, no final, ele entra em várias coisas que eu acho que abre a porteira de vez para o Estado. Mas antes, tem uma defesa dele sobre o argumento que a gente ouve muitas vezes. Ah, mas se o Estado não prevenir determinada situação, ele fala aqui. A função preventiva do governo é bastante mais passível de ser abusada com prejuízo para a liberdade do que a função punitiva, pois não há qualquer parte da legítima liberdade de ação de um ser humano que não seria passível de ser entendida justamente como algo que favorece uma forma ou outra de delinquência. Tipo, é um ótimo argumento, porque realmente, tu pode justificar qualquer intervenção dizendo, não, mas isso vai prevenir determinado potencial acontecimento. logo vamos trancar todo mundo em casa e fazer lockdown, porque nós já sabemos de antemão que vai se propagar de determinada maneira, porque a gente tem a antevisão mágica de como é que funciona a propagação de um vírus em todas as comunidades do mundo. Então, isso, ao meu ver, é um exemplo, tá? Ele não está, obviamente, não está falando sobre a pandemia, mas nisso ele está certo na minha visão. Não, ele tem umas boas definições aí nesse capítulo. O indivíduo não precisa prestar contas à sociedade por suas ações, desde que elas não digam o respeito aos interesses de ninguém, a não ser o dele mesmo. Entendeu? Ele tem, ele bota bons argumentos para falar bosta. É, cara, mas é por isso, mas é por isso que eu não, eu não senti, ao ler o livro, que ele está justificando de alguma forma praticamente qualquer intervenção do Estado. Eu acho que ele é muito pontual nos tipos de intervenção que ele considera que são justificáveis ou não. Claro que daí tu pode pensar, ah, não, porque é um cara que é utilitário, um pouquinho diferente dele, vai justificar isso, aquilo, mas daí é outra história. Eu acho que as intervenções que ele defende são pouquíssimas e ele não abre tanta brecha para o Estado passar por cima do indivíduo ou os negócios. Eu concordo contigo que ele realmente, ele dá pouca, tipo, ele diretamente justifica poucas intervenções, mas ao meu ver, ele dá, ele defende algumas intervenções que na prática se demonstrariam, sim, uma brecha enorme. Dá um exemplo aqui, quando ele fala sobre a intervenção estatal na defesa do conhecimento. Todas as tentativas por parte do Estado de influenciar as conclusões dos cidadãos em matéria de assuntos controversos são malignas, mas o Estado pode muito adequadamente oferecer-se para verificar e certificar que uma pessoa detém o conhecimento necessário para tirar suas próprias conclusões sobre qualquer assunto digno de atenção. Meu Deus! O Estado como validador do conhecimento, mas, tipo, daí é aquela inocência que muito liberal também tem sobre, tipo, o Estado. O Estado não é um bichinho, um cachorrinho pequenininho que tu vai lá e alimenta e ele vai ser subversidente a ti. Não é. O Estado é o anel do Sauron. Ele é uma desgraça, ele cresce toda vez, é inevitável. Mas tu vê, Paulo, como isso, de certa forma, é muito contraditório, porque lá no começo do livro ele já está falando sobre o perigo do Estado passar por cima do ser humano, do indivíduo, o perigo da maioria se sobrepor à minoria. Ele é muito consciente, na minha visão, sobre os perigos do Estado e de como pessoas podem dominar o Estado para fazer o que quiserem. Só que aí, nesse ponto, cara, nesse ponto, ele é muito ingênuo. Ele defende a opinião, não para a ação. Não, ele é muito ingênuo, ok? Mas ele defende isso, a defesa dele, aquela, contra a democracia, é pela opinião. Isso é da ação, como, por exemplo, aqui eu estou no dos jogos, que ele fala. Estabelecimentos públicos de jogos não deveriam ser permitidos, os públicos. Poderia as pessoas se reunirem em uma casa para fazer o jogo, mas não pode ter o público porque ele diz aqui que é vício, escambau. Cara, é para a ação. Ele está fazendo assim, de fato, fazer algo. Tu falar algo não teria problema de qualquer coisa. Mas a opinião de qualquer pessoa. Mas o fazer para ele, o fazer daí já passa um limite para ele. Mas quando tu fala... Eu acho que está sendo coerente dentro da regra dele. Mas quando o Estado fala que vai verificar e certificar que uma pessoa detém o conhecimento, o Estado está agindo. Então é... É hoje o Estado dizendo que é ciência e o que não é, sabe? Exatamente. Exatamente. É o ministro, o Barroso, o STF decidindo o que é a verdade. Não dá, não pode. Por quê? Porque daí centraliza, fica numa corte e ele decidiu o que é certo e errado. E nós vamos ser julgados de acordo com essa verdade. Então, tipo, é uma inocência, eu acho que é um risco enorme que ele abre aqui. Ele fala muito sobre esse negócio da experiência, tipo, humana, como o Estado pode ser um propagador, um divulgador, uma questão de justamente defender a experiência consolidada. então ele fala, ele fala, por exemplo, que o que o Estado pode proveitosamente fazer é tornar-se um depositório central da experiência resultante de muitas experimentações, bem como ativo difusor. O que compete ao Estado não é recusar todas as experiências senão as estatais, mas sim permitir que cada experimentador beneficie das experimentações dos outros. Ou seja, teria uma, tipo, uma inteligência central, é, ó, administração de negócios puramente locais pelas localidades e a administração dos grandes empreendimentos industriais pelo conjunto dos que fornecem voluntariamente os meios pecuniários é adicionalmente recomendada pelas vantagens da individualidade e o desenvolvimento da diversidade de modos de ação expostos nesse ensaio. As operações do governo tendem a ser iguais em todo lado, com o indivíduo e associações voluntárias, pelo contrário, há experimentações variadas e uma diversidade interminável de experiência. O que o Estado pode proveitosamente fazer é tornar-se um depositário central da experiência resultante dessas muitas experimentações, bem como um ativo de difusor. Ele está dizendo que o mercado, as pessoas estão gerando todas essas experiências, o Estado tem que reter isso e difundir isso, só que isso é uma... É o próprio mercado já faz isso, o próprio mercado. Exato, exatamente, a teoria do conhecimento do Hayek não está aqui, entendeu? Esse é o ponto, o conhecimento está descentralizado e tu não vai ter uma central que vai reunir todo esse conhecimento e fazer a divulgação. Isso me parece... Ele tem um negócio que ele não cita, mas que é a desigualdade, porque tem o conhecimento que está na mão de alguns e não está nos outros e ele pensa que o Estado vai conseguir propagar esse conhecimento, ao meu ver. Parece intenção, embora ele não cite isso. É, a própria questão da educação, quando ele fala de educação tem um pouco disso também, do tipo, a gente precisa que exista alguma espécie de educação, mesmo que ela não seja necessariamente estatal, isso eu acho interessante o que ele fala, o Estado não precisa prover educação. Defende voucher. É, o voucher, no caso da sociedade por si mesma não conseguir prover educação, né? E o Estado prover educação diretamente somente se não fosse possível de nenhuma outra forma. Então, acho que esse ponto é interessante, a gente discorda claramente disso, mas é também essa ideia de que o progresso ele necessita da educação, necessita que as pessoas lá no começo da vida obtenham certos tipos de conhecimento pra que elas consigam de novo progredir e atingir o seu potencial humano. Perfeito. E ele tem, depois eu volto a essa questão do conhecimento que ele volta no final a mais uma frase disso, mas antes ele tem uma coisa que eu acho incrível, porque ele tem essa inocência por um lado, ao mesmo lado, por outro lado, ele critica o Estado, ele vê o risco do Estado, ele cita várias vezes que o Estado se agiganta, que o Estado é um risco, e ele tem uma parte aqui na página 98 da versão que eu tenho aqui, que é sobre os problemas de uma sociedade estatizada, onde todos os talentos emigraram pra dentro do Estado, e como o Estado serviria, é como ele fala aqui, ele não usa essa expressão obviamente, mas é tipo o Deep State, é o Estado profundo, e como ele é uma máquina que funciona por conta própria. Então no final ali do parágrafo todo ele fala, o próprio Czar, sobre o Czar russo, que foi derrubado pelos soviéticos, o próprio Czar é impotente contra o órgão burocrático, pode mandar qualquer um dos funcionários para a Sibéria, mas não pode governar sem eles, ou contra a sua vontade. Estes têm um veto tácito sobre todos os seus decretos, recusando-se simplesmente a implementá-lo. Ele está defendendo que existe um Deep State, que existe um Estado profundo que vai agir conforme seus próprios. Ele já viu o problema ali, ele já viu que o negócio dele não vai ser realizado. Ele está defendendo ou só descrevendo? Não, ele está descrevendo. Ah, ok. Descrevendo. Eu achei ótimo, sensacional, mas é por isso mesmo que eu fiquei pasmo como é que ele fala isso e depois ele fala que até classifiquei como oráculo estatal mágico que vai reter todo o conhecimento. O órgão dessa supervisão concentraria como num foco a diversidade de informação e experiência resultante da administração desse ramo dos assuntos públicos em todas as localidades, de todas as coisas análogas realizadas em países estrangeiros e dos princípios gerais da ciência política. Ele quer que a burocracia local tenha um livro do Jean Turco lá, Os Princípios da Ciência Política, e que eles vamos agir agora, vamos ler o que está escrito no parágrafo lá. Só que ao mesmo tempo ele disse que é um risco, que eles vão fazer o que eles querem fazer porque eles têm o poder para isso. Então, tipo, não entra lógica nesse caso. Eu concordo. Eu tenho mais um monte de observação aqui, mas eu só quero fazer minha última, que é... Você tem um último também. É, minha última aqui, que ele não cita nesse livro, mas a gente cita lá no episódio 65, o professor Gustavo nos explica muito bem, que é aquela capacidade de uma pessoa não poder vender a sua liberdade, né? Uma pessoa não poder ser escravo. Ele fala isso no livro. Ele cita assim, ele cita assim, o princípio da liberdade não pode exigir que ele seja livre para não ser livre. Isso. Poder alienar sua liberdade não é liberdade. É muito bacana isso. Ele não explica aqui toda a tese dele em torno disso, ele não explica nesse livro por que uma pessoa não pode vender a sua liberdade. A gente explica bem lá no episódio 65, mas ele cita aqui, ele deixa bem claro, ele bota essa pedra aqui que daqui não pode passar. É bem bacana. Então, pessoal, abrindo agora as perguntas de patrão, a gente tem a primeira que é a pergunta para quem é patrão do TAPA, pode contribuir conosco, que vai nos ajudar justamente a fazer as perguntas que a audiência tem interesse. Tem que pagar, né? Tem que dar a audiência ali, mas é baratinho, pessoal. E vamos começar então com a pergunta do Leonardo, o Milner. Ele critica o contato social, fala que não existe, mas ao mesmo tempo fala que as pessoas devem à sociedade, pois essa defende os seus direitos. Achei confuso, não seria uma contradição? Cara, para entender isso melhor tem que ler o livro do utilitarismo, porque o Milner vai justificar a sociedade a partir de um sentimento que as pessoas têm. Por exemplo, a partir da discussão das ideias, as pessoas vão criando dentro delas noções do que é certo e o que é errado. E a sociedade, ela vai ser criada a partir de um consenso. Então, dessa forma, a sociedade é justificada. A partir daí, faz sentido o Milner a opinião que tem. Mas não é uma ideia que a gente vai conseguir entender lendo só sobre a liberdade. Tem que ir para os outros livros dele. Muito bem. Pergunta do Ramon. Vocês acham que vale a pena usar como referência para os trabalhos futuros um autor que dá ênfase em utilitarismo e empirismo? Isso não abre uma brecha enorme para usarem a bandeira liberal para ideias e políticas que não têm finalidade a liberdade individual? É, daí a gente vai encontrar numa discussão do que é liberdade individual. Porque vai ter gente que vai dizer que a pessoa que é pobre que nasceu numa situação muito de pobreza e não consegue avançar de jeito nenhum, essa pessoa não tem liberdade de verdade. É, mas eu acho eu acho que botar a discussão do Mil no meio da discussão de liberdade tem que estar. Eu acho que não tem como tirar ele, principalmente no que tange a liberdade de expressão. Acho que a grande defesa dele para citar ele é a liberdade de expressão. As demais liberdades ele tem vários problemas pela definição da propriedade privada como a gente já citou no episódio. mas não dá para desconsiderar ele no andar das ideias. É, até porque assim, a gente falou antes ele vai dar muita ênfase na questão da educação como algo extremamente importante para a pessoa atingir o seu potencial. A gente não lê isso com certeza, mas aparentemente para o Mil não há liberdade sem ter uma boa educação. Então ele é o tipo de liberal que defenderia não a educação do Estado, mas algum tipo de educação obrigatória mesmo que seja dada pela própria iniciativa privada. Ele fala sobre educação obrigatória, ele fala, defende a educação obrigatória no livro, que ele acha que ele, inclusive ele reclama que a população local, que os ingleses na época, se não me engano, não eram a favor do Estado obrigar os pais a colocar os filhos e ser educados. Isso, exatamente. Ele fala contra isso. Pergunta do Gerson. Mil é o resultado de um experimento, como a gente comentou antes. Foi educado pelo Bay e pelo Bentham e foi aleijado do contato com crianças da sua idade, crianças da sua idade. Ainda criança pequena estudava grego, puxa vida. Não admira que teve quadros de depressão quando adulto jovem. Foi doutrinado dentro do utilitarismo. Será que isso não é a causa das suas contradições em seus conceitos? Será que esse tipo de infância foi construtiva para o seu desenvolvimento? Boa pergunta. Eu não entendo disso. Não, peraí, mas... Mas eu não vou educar meu filho sim, com certeza. Não é um exemplo de educar um filho. Eu acho que tem um bom ponto, né? Mas ao mesmo tempo, se tu pega o conceito de utilitarismo que nem a gente está trabalhando aqui dentro, que foi lá no início que eu citei, que é a maximização do prazer e a minimização da dor, não seria isso, porque certamente não foi uma infância feliz. É o que eu acho. Tanto é que resultou numa depressão profunda que ele demorou, sei lá, uma década para se livrar. Mas eu acho que isso se classificaria dentro de algum utilitarismo. É mais do Benta do que o dele. Porque quando tu falou, Tiago, sobre essa infância do Mil, que eu não sabia, eu me lembrei do pai das Williams, das tenistas lá, que fizeram elas fazer... Tem várias essas crianças prodígio que os pais embutiram. O pai do Michael Jackson fez isso. Muitos deram certo em termos profissionais e tiveram problemas pessoais muito graves. Então é aquilo, a infância, a primeira infância é muito difícil da gente saber exatamente o que vai provocar trauma e o que não vai. Mas certamente tu embutir tanta pressão deve resultar em alguns problemas. É, o Mil, como a gente falou antes, ele vai falar que o problema dele é que ele desenvolver muita lógica dele, mas poucas emoções. Então, ele virou uma máquina tão absurda de lógica que ele não conseguia sentir nada e isso resultou num problema profundo psicológico. E a última pergunta aqui do Hermes Stanislau. Fica claro que as linhas mestras do liberalismo propostas por Mil, escritas no contexto da primeira revolução industrial, o objetivo incluir e legitimar grupos sociais que não possuíam direitos políticos e civis. Só um parêntese, a Ginei falou muito sobre o direito das mulheres, que ele defende muito, que é uma defesa muito bonita também. Isso. Na opinião de vocês, ter noção disso é uma ferramenta positiva que pessoas que se dizem liberais podem utilizar para abrir a janela de Overton do liberalismo na sociedade brasileira ao conversar com pessoas que desconhecem ou rejeitam o termo ou a cosmovisão liberal ou não? Cara, eu acho extremamente importante a pessoa saber disso, porque isso até é uma crítica que eu estava fazendo nas últimas semanas nessa discussão dos absorventes. Tipo, eu super concordo quem olha para essa situação e fala ah, o Estado não é eficiente, não deveria dar. Mas a pessoa que não olha com uma certa empatia por grupos sociais menos favorecidos, eu vejo isso com um certo problema. Então, o Mil, ele vai mostrar que existem essas partes das sociedades menos favorecidas, grupos que não fazem parte da elite e que a gente deve olhar com um certo cuidado para essas partes também. Eu acho interessante. Perfeito. É, eu acho que o argumento economicista ele é, pode até ser correto, mas ele, muitas vezes, ele não gera empatia, ele não trabalha com empatia e daí as pessoas não conseguem se relacionar. Você está falando com um robô, o robô não vai te convencer porque é um robô, entendeu? Eu digo como alguém que gosta do argumento econômico porque para mim é muito simples, se não é economicamente viável, é provavelmente não vai funcionar. Só que se eu falar isso para as pessoas, anda para uma ouvida e você falou. é isso aí. E a última parte aqui é que ele, no final, em uma das últimas páginas do livro, ele fala justamente sobre os riscos de um Estado que esmaga o indivíduo ao se atribuir às funções dele, impedindo o autodesenvolvimento. Então, voltando àquele ponto de que, realmente, se o Estado está fazendo alguma coisa, ele está impedindo as pessoas de fazerem aquilo de forma voluntária e, portanto, isso impede que aquelas pessoas que fariam aquilo se desenvolvam, cheguem às suas próprias conclusões. E é por isso que uma máquina gigante estatal vai ser uma sociedade mais fraca e vai ser uma sociedade mais empobrecida e pior. E é por isso que ele é contrário a um Estado grande, ele é contrário a um Estado... Ou seja, no final das contas, os esquerdistas que são mais mil também não leram mil. Eles também não leram mil. Então, ele tem certas contradições, entrando agora nas considerações finais, ele tem certas contradições, ao meu ver, que são meio gritantes, especialmente para quem já leu Mises, Rothbard e os austríacos. Mas, ele inegavelmente é um defensor da liberdade, ao meu ver. Ele é um cara muito culto, muito... A defesa dele de liberdade de expressão é algo que é bizarro, mas isso é só um outro exemplo de como ele está errado, de que a barbárie volta. Ele já fez a defesa perfeita de liberdade de expressão há um século e meio. Não deveríamos estar mais discutindo se fake news tem que ser criminalizada, se o Estado tem que deter a decisão sobre o que é certo e errado. Isso já foi discutido, mas a esquerda não aceita, não aprende e quer de novo a mesma briga. Então é isso. Os bárbaros estão sempre ao portão. também tem direitista que é contra a liberdade de expressão. Verdade. Inegável. Então tem liberal que é contra a liberdade de expressão. É verdade. Então eu acho que isso aqui, essa parte, especialmente da liberdade de expressão dele, é a parte melhor do livro, é maravilhosa e deveria ser lida. Ele faz uma defesa sobre a verdade, como é que se chega à verdade, quão difícil é se chegar à verdade. E isso é uma coisa que a população como um todo não sabe. Então vale a pena. Vale muito a pena. Perfeito. Cara, eu tive uma experiência muito bacana lendo esse livro. Quando a gente pensou em fazer esse podcast, foi principalmente para nos obrigar a ler algo que a gente não está acostumado, porque a gente conhece mais de libertarianismo, conhece mais de escola austríaca e não tanto de outros pensadores liberais. Então eu iniciei o livro com alguns preconceitos, achando que eu sabia algumas coisas e na verdade eu fui lendo e vendo que eu estava errado em muitas dessas coisas. Então por isso foi muito interessante. Eu gostei muito de descobrir qual é o pensamento dele. Diferentemente de outros autores liberais que eu conhecia que defendiam, por exemplo, a liberdade a partir de um ponto de vista de direito natural. O Mil já vai falar de outras formas de fundamentar a liberdade. Então eu acho que isso é bem interessante e mostra para todo mundo que o liberalismo não é uma linha reta como a gente acredita ser. Ela vai por todos os lados. Então às vezes a gente entra em muita discussão ah, isso é liberal, isso não é, tu não é um liberal de verdade. As coisas são um pouco mais complexas. Então esse episódio e esse livro mostram um pouco disso. Eu queria agradecer a Marise Schons que já veio aqui no podcast. Episódio 127. Isso. Agradecer a Marise porque ela é uma grande estudiosa do pensamento liberal e ela me ajudou em alguns pontos que eu estava bastante em dúvida. De novo, falar para o pessoal que leu aí sobre liberdade ou que vai ler depois do utilitarismo são dois livros bem interessantes principalmente nessa parte da fundamentação da liberdade. Ele vai falar um pouco mais sobre que a forma que a sociedade vai se formar a forma que a sociedade vai se formar ela tem muito mais a ver com o sentimento verdadeiro que existe dentro das pessoas do que algum direito natural que existe por qualquer motivo. Então, quem concorda, quem discorda, não importa. É só interessante de entender como isso funciona. E, cara, é isso. Show de bola. 85% do livro eu concordo completamente com o meu. Tem uma ou outra coisa ali que eu discordo, mas que gera bastante discussão. Então, é bom por isso também. Perfeito. Muito bom. O episódio foi muito bom. Eu dava os parabéns pelo Thiago porque que memória. Ele fez tudo sem as notas na mão. Parabéns. E valeu por indicar esse livro. Acho que é interessante a gente sair da nossa zona de conforto mesmo. Foi bem interessante. E a gente quer fazer isso com mais frequência. Isso que... Exato. Visar pro pessoal. Sei lá. Não sei se a gente vai fazer isso a cada mês. Acho que talvez fique um pouco pesado, mas pelo menos a cada dois meses talvez a gente faça um episódio sobre livros. Se vocês tiverem algum que é interessante, manda pra gente alguma dica aí pra gente gostar. Faz um livro mais sobre Keynes? Não, eu já fiz a faculdade inteira sobre ele. Eu não quero. É só ligar na Globo News ali, que é a Vanessa Pequen. Cara, isso aqui foi uma experiência eu acho ótima, assim, porque realmente, que nem o próprio Mil fala ao longo do livro, né? Se tu não tá disposto a perseguir, logicamente, enfim, não tá disposto a ter certas conversas, não tá disposto a estudar determinados temas, tu não tá perseguindo a verdade de forma, tipo, honesta. Tu tá decidindo qual viés tu quer seguir, tu vai seguir. E isso é muito bom, porque eu discordo várias coisas que o Mil falou, mas eu acho, tipo, é válido, é isso, a gente tem que discutir, justamente até pra nos entender o que nos diferencia de um liberal mais Mil, né? Eu já sabia, agora eu sei muito melhor quais são as nossas diferenças. Então, é, pessoal, prazer, inenarrável, adorei o episódio, acho que a gente tem que fazer mais, torço aí com os feedbacks da nossa audiência, vamos ouvir, vamos ver se vocês, se vocês não só ouviram, mas se a gente teve aumento de audiência, você tem que divulgar isso aí. Por favor. Então, vamos lá, vamos ver se isso vai ter resultado de audiência, senão vai ter um incentivo econômico a fazer sobre amenidades. Valeu, pessoal, até mais, até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Você quer empreender no Brasil? Um dos países mais complexos para você fazer investimentos. Então, a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio e quer saber como navegar esse mar de regulações, tem a nossa parceira, a Cunha e Montavani Advogados Associados, que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio. Deixa a burocracia com eles, deixa pra eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio, vá gerar valor. Como é que você fica sabendo, Júlio? Entre lá no nosso site, tapadamemvisio.com.br barra CMA de Cunha Montavani Advogados. Exatamente. Então, fica a dica, Cunha Montavani, nosso parceiro do TAPA.